O Dr. José Jorge Carvalho é professor do Programa de Pós-Graduação de Antropologia Social da UNB e coordenador do Instituto de Inclusão do Ensino Superior na Pesquisa do CNPq-UNB. Trabalha com vários temas, desde a etnomusicologia, antropologia da arte, mas especificamente aqui ele vai tratar sobre a política de cotas, da qual ele é um dos pioneiros nessa luta. E só para lembrar, então, à noite a gente tem 18h30 às 21h30, a mesa Trajetórias Quilombolas, com Vilmário Cândido Pereira e Pedro Daniel Pereira, da comunidade Macambira, Lagoa Nova, e Maria das Graças Fernandes Sebastião Eugênio Carlos dos Santos, da comunidade de Boa Vista dos Negros, Parelhas, e Silvana Rodrigues dos Anjos, comunidade Moita Verde, Parnamirim. Então a gente espera vocês aqui à noite também. É isso. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Agradeço imensamente ao professor Ando, Juliana, Julie, pela oportunidade de vir a Natal, discutir com vocês os temas relacionados com as situações afirmativas na educação no Brasil, aproveitando também a oportunidade de vir aqui à UFRN para uma banca. E lembro também que sei que o Rio Grande do Norte é um dos estados ainda bastante hostis às ações afirmativas, às costas para negros, no mapeamento que nós fazemos do Brasil, é um dos mais remitentes, tanto a Federal, o Rio Grande do Norte, quanto a Estadual, com o próprio Instituto, que são remitentes às costas para negros. Entendo então que é diferente discuti-lo aqui, que é discutir em uma outra universidade que já tem votas. Então, o que eu espero oferecer, de alguma forma, também são ajudados, contribuindo que seja possível, com argumentos, ou contribuindo com estratégias de intervenção para que isso possa ocorrer, que a implementação possa mudar de postura em relação a esse tempo. Eu me lembro que eu estive aqui em Natal na SBBC, de dois anos atrás, em julho, e foi justamente um debate, não sei se alguém aqui participou, que era um dos temas centrais da SBT, que era chamado Ciência em Ação, que eram debates polêmicos, um deles era a questão do aquecimento global, e o outro era justamente as cotas. Chamaram um pesquisador a favor e outro contra, era um debate bastante tenso, e eu senti a hostilidade de alguns professores da UFRN contra as cotas, que estavam presentes nesse debate, dois anos atrás. O que eu quero, então, oferecer para vocês é um pouco como se fosse um panorama, uma retrospectiva do movimento das ações afirmativas e das transformações na educação, tanto pelas cotas, como para a transformação do conteúdo, do interior mesmo também, da sala de aula. Tanto na sua composição, de professores e alunos, quanto também no que se ensina na sala de aula. Então, um pouco como são três movimentos, na verdade, que podemos imaginar ocorrendo, na verdade, na última década. Então, eu creio que há uma enorme transformação nas universidades brasileiras, na última década, provavelmente a mais importante revolução que elas já sofreram em mais de 100 anos. Acho que, para mim, a luta pelas cotas é a maior revolução do ensino superior no Brasil, de todos os tempos. Ele foi racista desde a sua constituição, e no primeiro momento que esse racismo é colocado em questão. Ele nunca tinha sido colocado em questão por 100 anos. E agora é colocado em questão. Posso, com uma certa tranquilidade, dizer que as nossas universidades são verdadeiras racistas. Isso, ninguém falava isso 12 anos atrás, não existia fórum minimamente acadêmico, que era possível alguém dizer isso. No interior das universidades, não que o movimento econômico fizesse esse fórum. Não como parte da discussão, não universitaria. Então, acho que são dois movimentos paralelos, eu vou falar mais de um e o outro complementa, que, quando a gente começa, podemos começar a luta pelas cotas nos anos 30, se quiser, com a Frente Língua Brasileira, ou com o encontro importante organizado por Abdias Nascimento, em 1950, do Língua Brasileira. Você se deve se lembrar que na revista Quilombo, que foi um jornal importantíssimo, criado no Rio de Janeiro, em 1949, 50, no edital, o primeiro número da revista Quilombo, já estava proposta que o Estado colocasse como bolsistas jovens negros até que o ensino fosse generalizado no Brasil, até que a escolaridade fosse alcançada, se universalizasse. Então, ele estava já o germe de uma necessidade de políticas de inclusão para negros, em 1949, 50, 50. Talvez o outro momento muito importante do movimento negros se apresentar com essa demanda foi a marcha do Vídeos Palmares, em Brasília, em 1995. Se deve se levar a mais de 50 mil militantes negros em Brasília, foram recebidos por Fernando Henrique Cardoso, na tarde do que ele tinha, e na falta, Fernando Henrique instituiu o chamado GTI, um grupo de trabalho interministerial para pensar políticas de ações afirmativas para negros. E nas propostas do grupo que foi recebido por Fernando Henrique Cardoso, estavam também políticas de inclusão nas universidades. Demorou, mais ou menos, um tempo para que acelerou, digamos, até o momento em que foi possível começar a discutir concretamente propostas de cotas nas universidades. Então, esse é um debate recente e, ao mesmo tempo, muito intenso. É como se o tempo se acelera na luta pelas cotas, porque as coisas começaram a acontecer e começaram em alta velocidade. Na maneira como eu vejo, no ano de 1999, na Universidade de Brasília, foi a primeira, que eu saiba, a primeira proposta de cotas foi apresentada em novembro de 1999. E, menos também, tivemos um debate organizado pelos estudantes, no final do ano, no auditório da reitoria da universidade, e lideranças indígenas vieram a esse debate e colocaram que também queriam participar e que tivessem cotas para indígenas também. Havia uma... Terena e Chavantes presentes nesse debate. Então, estabilizamos, já no final de 1999, o que é um modelo, que praticamente é um modelo que foi discutido, inclusive, no STF, que eu vou falar daqui a pouco. Então, nós fechamos, praticamente, no final de 1999, na UNB, uma proposta que era o 20% de cotas para negros e vagas para indígenas. Então, o modelo inicial dessa luta, que já leva uma década de implementação, no estado de 2002, é exatamente isso. São cotas para negros, independentemente que sejam de escola pública ou que sejam de baixa renda. Como resposta ao racismo, resposta à demanda do movimento negro, que era a necessidade de cotas para negros nas universidades. Ninguém colocou, inicialmente, que era precisamos de cotas para negros da escola pública nas universidades. Ninguém colocou, precisamos de cotas para negros e baixa renda. Não era isso que se dizia. Precisamos de cotas para negros. Pronto. O racismo não conhece diferença de classe. Pessoas de classe média não estão isentas de discriminação racial, como as pessoas pobres estão. Inclusive, como ricos também, os poucos que têm no Brasil. E vagas foram o modelo colocado para os indígenas, porque o contingente é muito menor. Então, a cota, ela se refere também a um universo de maior escala. Lembre-se, se são, abre, ou não, se é, abre 4 mil vagas, 5 mil vagas por ano. Então, claro, tem que ser cotas, um número significativo. 20% são 800 vagas. O contingente indígena é muito menor, então estabilizamos naquele momento que fosse o número de vagas. O modelo indígena, principalmente por todo o país, são vagas. 50, 60 vagas é um curso de licenciatura para professores. Vagas é um curso intercultural. Em poucos casos, são... Que as vagas funcionam, na verdade, como se fossem cotas de porcentagem baixa. Como se fossem 1% de cota. Mas as cotas para negros, como os negros são metade da população, ela tem que ser expressiva. Tem que ser um valor, tem que ser uma quantidade de dinheiro que é alta. Então, esse primeiro modelo de cotas, que foi debatido, então, no interior da Universidade de Brasília, ao longo do ano 2000, no ano 2001, ganhou, inclusive, também um... um fôlego coletivo muito maior, porque no final de 2000, para o ano 2001, o Brasil foi forçado, foi obrigado a apresentar um relatório para a reunião de Durban, da terceira reunião, né, mundial contra o racismo e contra a discriminação. Então, o IPEI organizou os dados existentes naquele momento sobre a desigualdade racial no Brasil, e os dados foram muito contundentes e apenas reforçaram a demanda por cotas. Então, isso também foi um evento de mídia, houve muita notícia em volta da reunião no final de setembro de 2001 e 1, o que fez aumentar a disposição no interior da Universidade e do movimento também para pressionar pela aprovação de cotas. E, em 2002, já quando o debate na Universidade estava muito avançado, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou cotas primeiras de escola pública e dentro de escola pública são cotas somente de baixa renda e dentro da baixa renda cotas para negros na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro. E, quase ao mesmo tempo, o segundo modelo da Estadual, que foi a UNEB, uma pesada da Bahia. Elas apenas inverteram qual era como condicionante base. Para a UERJ, o condicionante básico era de renda. para pessoas a 10, 940 reais de renda. No interior dessas, aplicam-se cotas para oriundos de escola pública, que sejam negros, que sejam indígenas, inclusive policiais mortos em serviço, bobeiros, etc. Então, o leque dos incluídos, dos beneficiados, que é o projeto de inclusão, tinha como condicionante renda da escola pública. e a Universidade do Estado da Bahia inverteu esse condicionante e colocou que o paro dos estudantes de escola pública com renda a até 2 salários mil também se colocaram estudantes terras. Então, o que nós podemos ver é que já no primeiro ano, nos primeiros anos da aprovação, de 2002 e 2003, como se fossem dois modelos de compreensão do que deveriam ser dessas políticas de inclusão, apareceram nas universidades. é a primeira vez que eu estou formulando isso historicamente como um movimento já tomando uma certa distância dele, que é o momento que me encontro nesse momento, fazer já uma espécie de análise conjuntural e histórica dessa década tão intensa que foi a luta pelas cotas. Porque a partir de 2003 e 2004 acelerou o número de universidades que foram aprovando cotas. Mas se pegamos esse momento inicial, nós vemos que tem aqui dois modelos que continuam sendo debatidos até hoje. O modelo da Universidade Brasília, que são cotas para negros, sem condicionantes, e o modelo da UERJ e da UNEB, que continua sendo discutido até hoje, que é o modelo só para os negros da escola pública, só para os negros de bacharel. E há alguns momentos, inclusive, esse condicionante capturou tanto o conhecimento de algumas pessoas que eles colocaram até indígenas que fossem só indígenas de escola pública. E para mim já é uma ficção, uma coisa incrível. Um indígena, então, que estudou um ou dois anos na escola particular, já não pode mais ter política de inclusão nas universidades. Após cinco séculos de genocídio, um ano de uma escola particular já elimina um jovem indígena dessa possibilidade. como que se a ideologia em torno dessa palavra social perdeu o rumo, perdeu o chão de realidade. Qualquer coisa vira social. Um ano de uma escola particular modesta, de um bairro pobre, já é social. Já elimina o social. Já vira elite. Alguém que estudou numa escola de 200 reais já é elite. Essa é a compreensão de muitos dos professores. eu não tenho dúvida em defender que eu sou contrário a essa possibilidade. Eu sou contrário a essa compreensão. Não é possível que após 100 anos de exclusão das mais ridicais que conhecemos dos negros, dos indígenas, das universidades, quando finalmente colocamos a política ainda vai colocar condicionantes. Ainda conseguiu dividir a comunidade negra. Valem alguns negros, mas não vale para outros. E é a mesma coisa. em relação também à própria escola pública também. Não há um debate muito aprofundado que eu saio que me justifique que escola pública estão falando. Então, esses dois modelos cresceram. Na verdade, cresceu muito mais o modelo que coloca o condicionante da escola pública sobre o condicionante de baixa renda e o número de universidades que têm cotas exclusivamente para negros é muito menor do que as que têm para negros de escola pública. Então, nós conseguimos, inclusive, uma nova categoria social que existia no Brasil, que é a categoria de negros de escola pública. É algo que eu coloco para a reflexão de vocês. Se faz sentido. isso no ano 2003 houve ainda uma outra segunda vertente paralela a essa vertente que afeta o outro grau, o outro ponto da educação, que esse seria o contingente dos que entram, que estão na sala de aula, que foi a lei de 1639 que apenas lembro que foi a primeira lei estacionada por Lula como presidente da república. Até, inclusive, perguntas que a gente faz do ponto de vista histórico porque foi a primeira que a gente estacionou sem maior discussão. Talvez porque muitos não imaginavam, não tinham noção do clima de transformação do país naquele momento. A primeira lei que foi estacionada por Lula foi a lei de 1639. Ela complementa, obviamente, então, a luta pelas cotas. Porque ela cria um outro ambiente também de conteúdo. As nossas universidades não somente são algumas das universidades mais racistas do planeta, até onde consigo estudar as universidades do mundo, como elas são também as universidades mais eurocêntricas. Elas só ensinam o conhecimento trazido na Europa a um completo desprezo, a uma completa rejeição, a uma completa desqualificação de qualquer saber que seja de origem africana, que seja de origem indígena, que seja de comunidade tradicional. Isso leva a quase um estado quase patológico de distanciamento da realidade. O conteúdo, se vocês pegarem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a Universidade do Brasil e o Rio de Janeiro, vocês entrarem e veem o que é ensinado. Em cada um dos cursos, você tem a impressão que você está na Bélgica, você está na Suíça, você está na Alemanha, você está nos Estados Unidos. Não dá a impressão que está no Brasil, porque não há nada quase, na maioria dos cursos, não há nada específico do Brasil, a não ser os cursos que não teriam outra saída, tipo literatura brasileira, evidentemente, aí os autores brasileiros vão estar lá. Mas qualquer curso que pareça que faça ciência, conhecimento, universal, é só conhecimento europeu. Isso desde a sua constituição, desde a sua fundação, foi feito dessa maneira. Então, na luta pelas cotas, está também uma revisão muito profunda do que é o espaço acadêmico, completamente. é como que ele precisa ser repensado na sua totalidade. E esses dois movimentos foram crescendo ao longo de 2003, 2004, 2005, 2006. O que eu tenho feito ultimamente é um panorama já histórico da cronologia da luta pelas cotas. Eu queria fazer para vocês um resumo nesse momento desse movimento. que eu só insisti que, na verdade, esses dois, o modelo da UERJ, que eu chamo o modelo da UERJ, o modelo de que você colocar um condicionante de escola pública e um condicionante de renda contra algo tão dramático que é o racismo brasileiro, e dividir, é como se fosse praticamente inverter, né? é como se fosse é um modelo pelo avesso. Você começa dizendo que existe racismo e por isso existe uma demanda do movimento negro para as cotas. Aí você investe isso assim, para quem for de escola pública e quem for de baixa renda, se for negro, tem uma política de circulação para essa pessoa. Não, não foi essa a forma, não foi essa a luta inicial. Ninguém fez marcha de 50 mil pessoas para nada, nós somos todos de escola pública, nós somos todos de baixa renda, nós estamos demandando então, por que somos negros de cotas? Não foi isso. Então esse modelo é o avesso, então nós estamos indo saber se a gente vai ficar do lado, do lado colocado ou se nós estamos ao avesso do que for colocado. Um pouco eu só simplificando os treininhos. Essa discussão ela continua, só para vocês fechar isso aí, até hoje com a lei de cotas que está sendo discutida no Congresso Nacional. Eu não sei quando isso aqui tem acompanhado, mas na semana passada, acho que há 10 dias foi aprovada, passou pela Comissão de Constituição de Justiça essa lei de cotas, que eu pessoalmente acho ela muito precária, que ela coloca justamente para a mente que as pessoas se sentem de escola pública e ainda coloca condicionante de renda. Então ainda é o mesmo efeito do modelo inicial. Por outro lado, como se fossem dois movimentos que alcançam o mais alto grau dessa discussão no Estado brasileiro, o Supremo Tribunal Federal aprovou por 10 a 0, ele deu como constitucional o sistema de cotas da UNB que é cotas paralelos. Então gostaríamos, se fosse possível, que seria esse modelo que fosse o modelo implementado nas universidades. Já que foi o modelo inicial e o modelo que agora de alguma forma é legitimado constitucionalmente pela mais alta corte. Então o que nós fizemos? Eu quero também dizer o seguinte, após esses anos desse intenso movimento das cotas nas universidades, no ano 2008, 2009, nós concorremos num edital do CNPq dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, chamados INCTs, que são os chamados projetos de pesquisa considerados estratégicos para a nação. Os INCTs, a maioria deles estão na área de Ciência e Tecnologia, são 122 instalados nas universidades, por exemplo, um de Amazonas, Antártida, Células Tronco, Nano-Bio-Tecnologia, sempre temos o chamado de ponta na ciência. Nós fomos contemplados com o INCT, que está na Universidade de Brasília, que se chama Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa. Eu coordeno o INCT de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa. A missão maior, primeira do INCT de Inclusão é fazer um banco de dados de todas as políticas de ações afirmativas no Brasil. Então, nós somos uma espécie de observatório de toda essa movimentação, de todos os tipos de cotas e ações afirmativas. Então, nós acabamos de pormular um mapa das ações afirmativas. Eu consegui no ano de 2010 e fomos trabalhando nesse mapa o ano inteiro, que foi lançado recentemente no Conselho Nacional de Educação. Eu queria mostrar para vocês e tirar algumas conclusões a partir do mapa. A ideia do mapa surgiu do seguinte, que já são 129 instituições de ensino superior públicas que têm algum tipo de ação afirmativa. O número cresceu impressionante. É uma frequência que não parou mesmo com o ataque dos contrários às cotas. Essa luta não parou em nenhum momento de crescer. E queria também que a gente tivesse uma ideia do país inteiro e onde estão as universidades, as faculdades, os institutos federais que têm ações afirmativas de forma que um jovem que esteja numa escola pode olhar para o mapa, dizer, eu moro nessa cidade, a cidade mais próxima que tem ação da UFGS é essa, aí eu olho para o mapa de qual é o tipo de cota que tem nessa universidade para eu escolher qual o tipo de cota que eu quero. Que tenha um efeito para os candidatos às universidades se apropriarem desse quadro que é um quadro muito complexo. Isso talvez eu queria só enfatizar. É muito complexo. Não imaginávamos o barroquismo, a complexidade que são a maneira como cada conselho vai decidir. Os modelos são muito variados, cheios de condicionantes, de porcentagens, de divisões, por residência, um tempo exige 11 anos de escola pública, outro exige 8, outro exige só 3, a renda de um é de um jeito, a outra é de outro. São muitas condicionantes para colocar. Então a ideia do mapa era colocar todos os campos, todas as cidades que tem campos de alguma instituição que tenha ação afirmativa para a pessoa olhar e depois ver qual a cidade, como chama de universidade e que tipo de ação afirmativa tem naquela cidade. Poder sintetizar tudo isso em um corpo só. Estou trazendo deixando aqui de presente para os mundos a vocês aqui o mapa que foi lançado há 3 semanas atrás. se dá para registrar. Na verdade, foi ele que está sendo o powerpoint mostrado ali no powerpoint, né? Não tivesse sido mais... Mas o mapa é mais impressionante. O mapa está dividido pelas regiões. Ele é um sistema seriótico, certo? Ele é um objeto do tempo perceptivo e intelectivo. Então ele tem todas as 5 regiões, todas as cidades, que já são 634 cidades, eu imaginava que ia ser uma 100. Vocês têm uma ideia de como isso é muito maior. Por quê? Porque nos últimos anos também os institutos federais todos têm alguma forma de ação afirmativa. Eles são muitos, com muitos campos, houve um avanço das universidades também, a interiorização das universidades. Então esse mapa ele captura este momento, um grande momento de expansão das universidades. E aí vocês podem ver, e aí a gente colocou como um sistema, aqui estão todas as cidades, quais são as universidades que tem nela, por regiões, todas as universidades, todas as faculdades com um sistema minucioso e sintetizado de qual é o tipo de ação afirmativa que tem. E um sistema de ícones no qual, só de olhar, você vê, onde tiver vermelho, porque são para a escola pública. Então você vê que o Nordeste, por exemplo, é muito reacionário às cotas e está cheio de vermelho. Mas a Bahia, o estado da Bahia, todas as universidades da Bahia têm cotas para negros, ela é mais azul. Então nós colocamos as variantes de cores para cá. Onde tiver o ícone azul, são cotas para negros. O vermelho são cotas para escola pública. O amarelo é cotas para indígenas. O verde, portadores de deficiência. Marrom, baixa renda. Os negros, o quilombola. Tem também sete universidades que têm quilombolas. E os residentes de alguma região também que têm cotas. Então são sete sujeitos de ações afirmativas. Ou seja, aquilo que começou como uma luta para negros, para indígenas, aí depois de negros, indígenas, aí veio o cotas para escola pública, veio o cotas para baixa renda, o cotas para portadores de deficiência, o cotas para quilombolas, cotas para residentes de determinadas regiões. Então, quer dizer, o campo da reivindicação também, né, dos movimentos, cresceu ao longo dessa década. Então ele procura sintetizar, digamos, esse movimento todo. E aí tem um... Ah, tá, obrigado. Vocês podem ver depois o mapa. Eu não pensei, talvez eu poderia ter mostrado o sistema de ícones. Que ele é feito de tal forma que você olhando para o desenho, você sabe que às vezes são subcópias. Eles têm escola pública e dentro dela para negros. Quando são vagas para indígenas, são pontinhos. Se são para indígenas, são amarelos. Se são para deficientes, são de covejo. Se você tem pontinhos, também tem vagas. E se são bônus, que é um outro sistema usado por poucas universidades também, que eu acho que é uma forma também de barrar a entrada de muitos negros. Se eu colocar bônus, que vai entrar menos. Para não dizer que não tem nada, você tem bônus. Os bônus são um signo mais. Então isso dá um círculo cuja borda é branca. Por quê? Porque as universidades eram todos círculos brancos. Então tem um momento em que esse círculo era só branco. Houve um momento aqui no ano 1950, 1960, que você só tinha, só colocar a bolinha branca. Porque parece que você é negro, as universidades nem indígenas. Agora, então, vai aumentando e aí tem algumas conclusões em relação a quantas pessoas foram entrando que eu queria colocar para vocês. Que é algumas surpresas em relação aos últimos dados que nós fizemos nos últimos dias. O número de cotas. O maior de todos são cotas para escola pública. As cotas para escola pública não existiam no primeiro momento. Existiu a necessidade de cotas para negros. Escola pública, aqui e agora, na verdade, elas já são 94. Já 129, 94 têm cotas para escola pública. Para indígenas, são 67. 67 instituições que têm cotas já para indígenas. Várias, em geral. para indígenas. Negros, 52. 52 instituições têm cotas para negros. 40% das instituições que têm cotas já têm cotas para negros. Para residentes de determinadas regiões, já são 24 universidades. Pessoas com deficiência, 33. Na verdade, em verde. Tem mais para pessoas com... Os portadores de deficiência, que era uma outra grande luta, que já tinha a sua política própria, também se uniu com a frente da luta para cotas para indígenas, na luta pela inclusão geral. E quilombolas são sete. Também a gente pode imaginar a luta por quilombolas surgindo a partir de 2004, quando também começa a intensificar também o próprio processo do Inca, da Palmares. A luta quilombola cresce no Brasil e também participa desse grande movimento de inclusão. Agora, dois que eu queria chamar a atenção de vocês, que têm que ver com um discurso que eu imagino que é muito frequente na UFRN, no estado do Rio Grande do Norte, que é o chamado as cotas sociais versus as cotas raciais. Os opositores às cotas para negros sempre dizem que a questão é social. Essa pergunta não foi colocada agora, né? Quando dei entrevista para a universidade, né? Não sei se está aqui a pessoa que me entrevistou. Mas o problema no Brasil não é social, os negros são pobres. Se você coloca cotas para negros, para pobres, então já os negros entram. Você deve se lembrar que os que são contrários às cotas, na televisão sempre falam das cotas sociais, Antropólio, Simone Maggi, Peter Frey, Demetrio Magnolius, jornalista, Câmara Globo, inclusive o senador Demócia de Storys, todos são os defensores das cotas sociais. Sim, ele foi defensor nisso até no Supremo Tribunal Federal. O que nós concluímos disso? Dá a impressão, então, que realmente são um grupo de pessoas de esquerda, socialistas, que querem resolver o problema da pobreza definitivamente. Os de esquerda todos deveriam apoiar as cotas sociais. E como todas essas pessoas se dizem de esquerda, ninguém vai dizer que é de extrema-direita. O que nós deveríamos pensar na nossa cabeça? Que se as pessoas que são contra as cotas, que tiveram tanta influência, fossem qualquer, fossem de alguma coerência, quanto deveria ser o número? Se são 129 instituições que têm ações afirmativas, quantas você acha deveriam ter cotas sociais? 100, 120, 90% delas, não é? Não. As cotas, para pessoas de baixa renda, só tem 14, tá? De 129. Mas ficou simplificado, como demonstra, eles foram, de ter uma escolha de sofia. Ou cotas sociais, ou cotas sociais. E por quê? Por que vai simplificar o raciocínio dessa maneira? Então, em relação à Universidade Brasília, uma possibilidade seria que a Universidade Brasília tem 20% de cotas para negros. Se alguém questiona esse sistema, a sugestão que ofereça seria o seguinte, ela poderia ter 20% de cotas para negros, 30% de cotas para estudantes de escola pública e 20% de cotas para estudantes de baixa renda. Isso não ia levar a 70%. Porque há uma superposição, muitos estudantes de educação de escola pública, muitos deles já são de baixa renda, cairia, na verdade, para os 30%. Aí, de fato, você teria uma universidade que inclui onde está faltando a inclusão, sem a necessidade de ser, curiosamente, isso não há nenhum lugar que seja assim. Então, coloco para vocês isso. Mas, então, a minha concluída, a parte das cotas é o seguinte, isso é um movimento que cresceu com muita resistência, muito grande, no interior das universidades, como eu pude sentir aqui também, a hostilidade que eu senti. A UFRN é uma universidade muito hostil às cotas. A de Pernambuco talvez seja a mais hostil de todas. A UFPE também é muito hostil. A UFPE também, os dois estados são muito hostis, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. São três estados muito hostis aos negros, na verdade, nas universidades. Vamos falar claramente. São hostis à presença de negros na universidade, porque disso se trata. Ninguém é contra cotas para a escola pública, ninguém é contra cotas para indígenas. A questão é negro. São contra cotas para negros. Então, são hostis à inclusão de negros. Essa é a conclusão que se impõe. como o Rio de Janeiro, como as universidades do Rio também são muito hostis. A UFRJ não tem, a UFR Fluminense também não tem, a Rural do Rio de Janeiro também não tem e a Unirio. Na verdade, o Rio de Janeiro é uma calamidade. Tem uma cidade com mais de 50% da população negra, uma intelectualidade, uma classe média, uma cultura popular negra gigantesca, quer dizer, uma presença negra no espaço público da maior do país e todas as universidades federais são contra para os negros. do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, e aí vem a calamidade das calamidades, que são as três paulistas. Essas não têm nem, essas são já um escândalo universal. A universidade de São Paulo, a mais poderosa do país, é a mais excludente de todas. Só perde, ficam brigando para saber quem é pior, se é ela, se é a Unicamp ou se é o Nesp. São as três paulistas, certo? Já disse isso inúmeras vezes, basta olhar os números, basta olhar esse quadro e perguntam por que não tem o FRJ aqui? Por que não tem o USP aqui? Por que não tem o Unicamp aqui? Por que não tem o Nesp? Por que não tem o FRM? Por que não tem o FTE? Por que não tem o FC? O FC. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Certo? Por que eles estão fora dos azuis? Por que não tem a marca nem quilombola e nem negra dessas universidades? Essa é o resultado de que grupos muito poderosos no interior dessas universidades barraram, até agora, essa discussão no interior dessas universidades. Esperamos que isso mude a partir de agora. E o terceiro ponto que se une a esses dois, já concluímos? Bom, então, só, talvez, antes de chegar ao terceiro ponto, é assim. Uma vez feito esse mapa, que acabamos de fechar, algumas surpresas apareceram, né? Primeiro que é possível, agora, com calma, para um estudante, um professor, a ideia é que esse mapa vai ser distribuído pelo MEC em todas as escolas de ensino médio do Brasil, em todos os institutos federais, em todas as universidades. Vai acompanhado de um manual, de um livro, um manual explicativo, porque ele é muito complexo, a informação que está condensada nele, então é mais elaborada e explicada minuciosamente no manual, no texto. E a gente pode olhar por regiões, como eu dizia, né? Quais são as regiões do país que tem mais cotas para negros, quais as que tem para residentes. Várias outras elaborações é possível, é possível saber, só olhando para o mapa com calma, porque é muito complicado, são muitas relações que a gente pode estabelecer. Então, é uma espécie de fotografia que depois você vai olhar qualquer fotografia, como você vê sua fotografia de uma multidão, aí você pode passar horas olhando e vendo quem são as pessoas, homens, mulheres, crianças, para onde estão indo, quanta coisa pode fazer. A partir dessa... Então, um ponto muito importante, para mim, foi uma surpresa, é o pouco número de cotas para baixa renda. Queria só levar isso para vocês. a cada vez que se desenvolver esse termo social, coloque ele em questão. E em relação à escola pública, me falta dizer algo muito importante. As pessoas que defendem cotas para a escola pública, muito bem, maravilha. Então, diga-me, qual é a escola pública, qual é o perfil da escola pública? Eu nunca vi nenhum trabalho que me explicasse qual é o perfil da escola pública. a escola pública é qual? O Colégio Pedro II, o Colégio de Aplicação, certo? O Colégio de Aplicação de Porto Alegre, o Colégio de Aplicação de Belo Horizonte, o Pedro II do Rio de Janeiro, o Cefete de Salvador, quer dizer, a maioria das cidades brasileiras tem escolas públicas de excelência, de elite, que formam as elites e muitas vezes estão nos bairros mais ricos. Então, se você colocar a escola pública, você está seccionando também. você está colocando contas para uma parte da elite na universidade. É incrível isso? É incrível que eu nunca ouvi uns defensores de escola pública me responder a essa pergunta. Você vai excluir, então, todas as escolas públicas de elite, tem que ser, senão não é mais social. Certo? Mas não existe essa restrição dessa maneira. Então, essa é uma. Outra, mesma coisa em relação à escola particular versus escola pública. Estou só colocando um elemento de reflexão. Não estou dando a resposta, mas sugerindo como um ponto. será que toda escola pública é escola popular? E será que toda escola particular é escola de elite? Essa é outra pergunta. Não tem resposta. É uma coisa como um dogma. Se é de escola particular, não pode entrar. Mas onde está essa escola particular? Qual é o valor? Se ela cobra. De repente, não é escola de rico. Escola particular. Então, se uma família pobre ou negra passou um ano que mudou, colocou o filho em uma escola particular por um ano, já perdeu a chance das coisas. não há uma reflexão minuciosa, isso eu quero dizer, em relação ao que é o perfil da escola particular. E a mesma coisa em relação à escola pública. Então, pelo menos, aqueles que defendem isso sugerirem que desse um quadro mais elaborado dessas escolas. Nem o MEC tem isso, que eu saio. Então, esse é um ponto para a reflexão também para continuar. e outra, a questão dos indígenas versus os negros. É interessante que muitas universidades aprovaram o quadro para indígenas e não aprovaram o quadro para negros. Isso também é uma coisa que eu não consegui fazer até agora, mas olhar bem nesse mapa onde tem amarelo e azul, onde tem o quadro para indígenas e para negros, onde tem só amarelo e ver o que mais tem para saber por que os negros ficaram de fora. Que é uma coisa meio absurda, você colocar os negros quase que em confronto com os indígenas quase que em confronto com os negros. Assim, agora são os negros que ficaram de fora por que os indígenas entraram. Não tem sentido. Ambos estavam fora. Aí, abram para os indígenas para ver se os negros ficam com raiva. Eu não posso entender a motivação de um raciocínio desse. Uma universidade que aprovou coisas para indígenas e não aprovou coisas para indígenas. Existem. Existem. Eu posso dizer quantas? 67 para indígenas e 52 para indígenas. São 15. É um número significativo, né? As que têm quilombolas têm para indígenas. Então, há uma coerência. Então, depois a gente tem que olhar com cuidado para saber se as que têm quilombolas têm para indígenas simultaneamente. Até para saber qual é a cabeça das pessoas que foram aprovando o sistema. E agora, o terceiro ponto que se relaciona. Quer dizer, o primeiro da lei 10.06 e 10.39 ela forma um ensino médio, ela forma um outro ambiente intelectual e cultural para os jovens que vão entrar na universidade e vão demandar que a universidade tenha um outro tipo de conhecimento. Para isso, ela tem que formar os professores dentro. Entende? Na verdade, é uma cascada. O ensino fundamental leva a ter que haver uma inclusão de saberes no ensino superior para formar os professores do ensino fundamental, do ensino básico. Aí vem o terceiro ponto, que é mais recente do que as cotas, vou te ver mais uns cinco minutos para explicar, que é o Encontro de Saberes, que é o projeto que nós começamos a desenvolver na Universidade de Brasília no ano 2010, com o apoio do Ministério da Cultura e agora ampliado também para o MEC e a CEPIR, também a Secretaria da Política de Inclusão da Enquilidade Social, e a Fundação Palmares, que é o seguinte, que é uma pergunta que era colocada desde os primeiros debates para as cotas, que é essa, ah, mas vocês vão, estão todos lutando para trazer jovens negros e indígenas para o interior de uma universidade que é branqueada? Aí vão ficar todos branqueados, porque o saber dentro da universidade é branqueado, então você vai formar negros com eurocêntricos? Bom, primeiro que a pergunta faz muito sentido, porque por que podem ter brancos eurocêntricos que são negros eurocêntricos? A pergunta já é complicada em si mesmo, mas admitindo a parte respeitável dessa pergunta que também tem, claro que é preciso ampliar o leque dos saberes, dos saberes válidos, legítimos, importantes e relevantes no interior das universidades. Então a luta pela inclusão, por isso o Instituto se chama inclusão no ensino superior e na pesquisa, então ele é simultâneo, é uma luta pela inclusão dos excluídos, jovens, negros, indígenas, quilombolas, e dos saberes excluídos. A inclusão tem que ser completa, é uma transformação epistêmica das universidades, das escolas, a escola tem que se transformar no que ela admite como saberes válido e importante para ser ensinado. Então o encontro de saberes é um movimento de restituição do que foi realmente segregado, que foram os mestres dos saberes que não poderam ser professores das universidades porque não tem diploma. Então o encontro de saberes foi um projeto que nós fizemos no ano 2010 a partir de uma parceria, de uma portaria interministerial entre o MIC e o MEC. Ele tem que ver simultaneamente com o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, que na verdade eram ministérios unificados antes. que essa portaria visava a introdução das artes e os ofícios no ensino formal, as artes e os ofícios tradicionais. Lembra que no final do século XIX o Brasil tinha inúmeras congregações de ofícios como tem até hoje, artesãos, sábios, tecnologia, arte, e todos eles quando as universidades foram constituídas ficaram fora. Então nós perdemos uma quantidade enorme de saberes porque os mestres desses saberes não têm um diploma para poder ensinar nas universidades. Então em 2010 nós fizemos esse projeto que é a matéria Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais que é uma matéria de módulo livre, ou seja, ela alcança os estudantes todos da universidade e ela é dada por mestres tradicionais. Eu coordeno essa matéria na Universidade de Brasília Então em 2010 são cinco mestres que deram o curso um curso em módulos que é inclusive uma maneira até mais satisfatória às vezes de fazer cursos em módulos onde lá você concentra durante duas ou três semanas um assunto e para os estudantes até pedagogicamente até mais eficaz. O que ficou muito evidente na avaliação dos alunos e dos professores do final desse ano é que não há nenhum problema com que a pessoa não tenha um diploma não é porque a pessoa não tenha um diploma que não pode ensinar numa universidade nós temos inúmeros doutores sem diploma no país e que estão fora da universidade então nesse primeiro ano nós tivemos cinco mestres o MEC sugeriu diferente minha sugestão é que fossem mestres do centro-oeste apenas já que Brasília está na região você deveria ser um pouco sensível também aos mestres da sua região mas como era um projeto piloto não tem que ser mestre das cinco regiões então tivemos um mestre em arquitetura tradicional xinguana Manil que ele é um engenheiro e um arquiteto ele constrói essas casas de 40 metros por 10 de altura e casas impressionantemente bem construídas quer dizer ele é engenheiro e arquiteto na verdade sem um prego sem martelo só com nós tensões na madeira é um saber impressionante construir uma casa completamente com um mapa mental sem nenhuma conta do papel essas são as casas indígenas então ele fez uma matéria na arquitetura e cada mestre tem um professor parceiro que chamamos que é um professor que dialoga com o mestre naquela área que faz um encontro de saberes porque o arquiteto questiona e vice-versa e é questionado e o saber se expande e a ideia é que seja de regiões de áreas diferentes porque você tem um efeito de disseminação por todo o corpo universitário e não ficar só na área então Manil foi o mestre da arquitetura deu aulas com o mestre como arquiteto o mestre Bioli Xander que é um mestre de cavalo marinho pernambucano que é o grande saber de teatro e dança e música e máscaras e nas artes cênicas com duas professoras das artes cênicas também um terceiro mestre Zé Jerome que é um mestre do Congado de Cunha da Jair do Sudeste que deu na escola de música que é outro lugar também impressionante como é que pode a nossa escola de música ser completamente egocêntrica num país com tantas tradições musicais só a música europeia entre 1450 e 1900 nem antes nem depois também tem muito mais só nesse período intensificado no século XVIII e XIX só isso a música é só isso que é ensinado em todo o Brasil uma loucura como se eu não tivesse nada para ensinar aos estudantes até um ser ali dentro desse universo então o mestre Zé Jerome teve um professor de percussão junto com ele o mestre Benck que é um líder político dos Achaninca Benck Achaninca que é um especialista em reflorestamento que é uma outra realidade muito forte do Brasil nós estamos destruindo nossas florestas então nós precisamos de um enorme contingente de universitários que aprendam a replantar porque senão não vão virar um deserto se depender da bancada que domina da bancada da CNA do agronegócio vão virar um deserto para o futuro um deserto de monocultura então o Benck ensina os estudantes a plantar a reflorestar a permacultura com toda essa lógica moderna da permacultura e a quinta mestra que diz mais respeito a discussão de hoje que é uma mestra quilombola Luceli Pio que foi professora das plantas medicinais essa é uma outra área também impressionante a Luceli é quinta geração dos quilombolas de Goiás chamado negros do cedro não sei se vocês já ouviram falar que é uma comunidade quilombola das mais antigas também mais famosas do centro-oeste na cidade de Mineiros em Goiás já perto do Mato Grosso ela tem um orto que ela conhece o uso medicinal terapêutico de 450 plantas ela é uma enciclopédia de plantas medicinais extraordinária ela já está escrevendo a farmacopéia do Cerrado já tem dois volumes um volume desse tamanho só tem seis plantas você imagina essa coleção então ela também ensinou os estudantes a reconhecer as plantas falar com as plantas que hora que você retira as plantas a sua planta amiga etc o saber das plantas então concluindo é o seguinte se vocês tomarem esses mestres não há dúvida a faculdade de farmácia da UNB eu imagino também a UFRN não há um professor diplomático doutor em farmácia ou doutora em farmácia que conheça o que a Lucili conhece nem de longe então ela deveria ser professora da faculdade de farmácia da pós-graduação do que seja não há esse é um saber válido legítimo importante que nós não temos os doutores nessa área Manil não tem um arquiteto da UNB que sabe fazer a casa que o Manil faz além disso ele é engenheiro simultaneamente não só o arquiteto nem tem essa essa questão porque ele faz ela cria a casa não só o desenho da casa é capaz de construí-la então em cada uma dessas áreas não há dúvida de que nós perdemos talento perdemos saber pelo caráter racista excludente e eurocêntrico da nossa universidade e da nossa escola de ensino médio do mesmo jeito então o encontro de saberes é como se fosse a segunda parte da luta pelas cortes nós fizemos em 2010 e 2011 repetimos com mais mestres inclusive xamãs também veio um xamã também do Alto Rio Negro o mestre pai do Álvaro Tucano Casimiro que ele falou em Tucano acho que foi a primeira vez na Universidade Brasília que um professor deu aula em Tucano já tivemos professores que deram aula em alemão que deram aula em francês em inglês mas não em Tucano com tradução simultânea também tivemos aula em Camaiurá com tradução simultânea não é um projeto de extensão esse é outro ponto importante aí eu termino colocando esse ponto muito importante projetos de extensão sempre existiram e são importantíssimos que é o ponto principal de inclusão essa é uma matéria regular das universidades desses cinco mestres quatro não tem escolaridade nenhuma são o que se chama de analfabetas ou seja não é porque a pessoa não tenha conhecimento escrito que ela não tenha conhecimento válido e importante e relevante e na verdade conhecimento imprescindível para nós nesse momento então o segundo ponto para fazer a presença dos mestres é o que se chama notório saber que é um um procedimento que existe na Universidade Brasília nem todas tem isso que você pode fazer um memorial de uma pessoa e provar para o conselho demonstrar e argumentar que essa pessoa pode ser professor mesmo não tendo nenhum diploma então nós estamos nesse momento construindo um memorial que vamos entrar no conselho universitário como memorial para o mestre Bio Alexandre memorial de Calvara Marim para que ele seja professor da arte cênica ele possa vir sempre como professor visitado de arte cênica e para o Luceli Bio como professor da farmácia depois vamos fazer para Manil como professor de arquitetura tradicional na matéria depois tem uma matéria chamada arquitetura tradicional no curso de arquitetura deveria ter você poderia ter um quilomola como professor de arquitetura tradicional você poderia ter vários de várias das saberes tradicionais então essas três funções a lei da R.1639 porque ela coloca textos coloca material didático na escrita para disseminar no ensino médio e precisando então de você ter as universidades envolvidas com a lei para formar os professores as cotas porque você tem uma geração de jovens que vão aprender e o encontro de saberes porque aí você fecha também a luta contra o racismo por quê? quando colocamos jovens negros e indígenas na universidade eles terão a oportunidade de estudar com professores brancos com professores e professoras brancas porque normalmente é igual para os outros professores são mestres brancos e mestras brancas ensinando para os jovens negros e jovens indígenas e jovens quilombolas com o encontro de saberes os jovens brancos também vão ter a oportunidade de se aprender com mestres e mestras negros e negras e com mestres e mestras indígenas e quilombolas que é aí se podem formar geralmente uma geração que dê conta de uma tentativa de que as nossas escolas do nosso sistema escolar se pareça com a sociedade coisa que até hoje ele nunca conseguiu fazer é isso para por aqui muito obrigado eu queria agradecer pelos pontos extremamente interessantes eu acho que essa discussão é muito importante principalmente aqui no Rio Grande do Norte só um dado na Paraíba é um dos lugares que tem mais morte de jovens negros no Brasil e a gente tem constantemente uma negação muito forte do racismo em virtude inclusive do mito da democracia racial mas eu acho que a política de cotas é extremamente importante e foi muito válido quando você colocou que a inclusão de saber é uma segunda parte dessas cotas e muito interessante também quando a gente vê a complexidade e como a gente vê também como várias políticas que são tidas como positivas na verdade elas estão criando novas barreiras para a inserção de negros e de outros saberes na universidade e está claro que a gente tem que refletir sobre isso sobre a qualidade das nossas escolas e públicas rever universidades rever a forma de conhecimento e assumir de fato que nós somos estatisticamente um país racista embora neguemos isso de todas as formas através do mito como eu falei da democracia racial e aqui no Estado eu acho que essa é uma discussão extremamente importante porque há uma tendência de negar tanto a presença indígena quanto a presença negra e uma afirmação reiterada da política de cota social no entanto eu vou fazer um questionamento para vocês no senso comum mesmo vocês veem direto crianças negras pedindo na rua isso passa como desapercebido quando é uma criança branca loirinha do olho azul pedindo na rua qual é o argumento? coitadinha ela não deveria estar aqui eu faço pesquisa nas prisões aqui no Rio Grande do Norte a maior parte da presença são de analfabetos e negros a gente está fazendo um verdadeiro genocídio o tempo todo dessa população e ao mesmo tempo a gente não está aberto eu acho que a questão das cotas coloca em evidência o quanto exatamente o quanto nós somos um país racista e a nossa própria universidade também é racista e eu acho bem interessante a fala do José Jorge quando mostra que essa é uma luta de muitos anos desde a década de 30 o movimento negro está nessa luta há muito tempo e eu parabenizo por essa luta que em grande parte foi iniciada por ele e agora eu queria abrir para perguntas um debate tão caloroso como esse bom, bom dia eu sou o Gleveson sou professor da UERN de Mossoró e colaborador do PPGAS aqui da UFRN de Natal UERN sou da antropologia então só uma informação sobre a UERN a UERN tem cotas sociais há mais de 10 anos e aí não há uma diferença pois é não há uma diferença entre escola de rico nem escola de pobre escola pública então lá a escola pública não tem definição então a tua pergunta o que é que diferencia não há diferença e aí eu fico me reportando a um projeto que foi desenvolvido inclusive pelo meu departamento que tentou reproduzir esse modelo que é é um programa preconceito de se aprender na escola do Uniafro em 2007 e a escolha dos participantes foi que eram negros que eu teria que ser negros reconhecer assim quanto tal e que eles deveriam ter entrado pelas cotas porque eles são os cotistas isso é um dado outro dado é que se desenvolve o projeto de iniciação científica o PIBIC existe existe uma parte que é PIBIC afro só que o PIBIC afro também reproduz esse modelo de escola pública então se você entra em escola pública independente de ser negro você é do PIBIC afro você pode ser branco dos olhos azuis e loiro você é do PIBIC afro desde que você tenha entrado pelas cotas cota social só social então você já entra como cotista os alunos são cotistas e o PIBIC afro agora a minha pergunta com relação a questão da escola pública que isso me diz respeito sobretudo porque eu estou vivenciando isso no meu espaço já existe algum levantamento da relação se tem da relação do número de alunos cotistas pela escola pública com o percentual de negros há digamos assim uma relação eu não sei se a partir desse mapa mas sobretudo no pouco da tua experiência se existe realmente essa coisa a escola pública tem a maior parte de alunos que tem um reconhecimento como negro e aí uma outra dúvida eu imagino a complexidade de trabalho que dá para montar esse mapa se nas atividades de pesquisa como essa que eu reportei no PIBIC também existe essa diferença se existe PIBIC para negro se existe PIBIC para quilombola indígena tem o problema que eu acho que não tem vai ter porque aí eu fiquei entendendo exatamente que esse mapa ele fala do acesso do ingresso do ensino superior mas ele tem alguma alguma reflexão para esses processos vivenciados internamente do tipo pesquisa ou do tipo de projeto como distensão com isso que eu me reportei bom gente eu vou ter que fazer uma pergunta então bom dia a todos é um prazer professor conhecê-lo pessoalmente a gente já tem lido alguma coisa que o senhor tem trabalhado aqui com os alunos eu sou professora aqui do IFRN ministro disciplina na área de cultura nos cursos de produção cultural e de tecnologia em lazer qualidade de vida e também turismo Isabel Dantas mas eu só queria fazer um registro na verdade porque eu queria questionar alguma coisa mas não é bem a temática que você tem colocado agora não é uma coisa que eu gostaria que você colocasse no campo das culturas populares deixa para mais tarde mas eu queria registrar por exemplo que o IFRN o Instituto Federal do Rio da Norte tem acho que mais de 10 anos tem cotas para 50% de escola pública 50% de acesso ao Instituto nos cursos técnico tecnológico são para alunos de escola pública e lamentavelmente a gente não tem eu me sinto culpada por isso também nós não temos uma discussão que eu acredito que vem agora com essa exigência do MEC do Ensino de História da África no currículo que já está começando o movimento nós não temos nenhuma discussão com relação a negros a índios nem baixa renda são os alunos 50% só ingressam no Instituto os alunos que cursam inclusive a partir da quinta série do quinto ano até o nono ano já que o ingresso quem vai para o curso superior tem que ser o ensino médio precisa ter um histórico você comprovar o histórico vocês dois escola pública e lamentavelmente a sociedade do Rio Grande do Norte não questionou ainda nada com relação a isso então foi um processo eu acho que há um avanço nesse sentido mas aí há um atraso no sentido que a gente não tem pensado essas ações afirmativas mais particulares tá bom? eu vou aproveitar a deixa Isabel sou Júlia Gabignac sou coordenadora do PPGAS da UFRN e estou registrando que em 2005 a gente fez uma semana de antropologia sobre as ações afirmativas a gente começou uma discussão que na verdade que foi levantada que não houve discussão no posto da universidade para saber se a gente ia escolher as cotas raciais ou sociais então a gente fez uma discussão naquela época e não tinha não aí mesmo então não tinha nem começado a tentar essa discussão e sobre a registrar que eu acho que a partir desse ano há umas ações afirmativas umas bolsas de ações afirmativas para negros na universidade na UFRN começou esse ano Pirique Pirique professor eu queria saber mais sobre o encontro de saberes e assim já aluno da pós em antropologia quais as resistências que por acaso houveram na implantação lá no ANB e se existe algum pensamento e como poderia ser feito para a expansão disso também para todo o país eu deixo fechar A Juliana menciona a situação da Paraíba, que é o jovem negro, muito colocado tanto na mídia, porque Salvador tem um movimento de reagem, você era morto. A violência contra o jovem negro é colocada em pauta, Rio de Janeiro também, São Paulo, na verdade o Brasil é horrível, Salve Paraíba também, porque não, daqui a pouco os corpos de Pernambuco também, é terrível. Vitória, a cidade também, muito violenta, em geral as cidades mais violentas, a perguntar quem são as medidas de violência policial e tudo, em geral, realmente tem. Até se sabe que, na verdade, no Brasil a categoria social mais frágil, mais de possibilidade de assassinato por causa da força, um jovem negro é de 17 e 24 anos. É a população das cotas, masculina das cotas, é essa, é se pensar que isso é marido na geração. Então, só para colocar aqui, não, te agradeço por ter colocado, que é o seguinte, essa discussão não é uma discussão só acadêmica, é uma discussão da sociedade como um todo, é uma discussão das cotas, da lei de 1659, enquanto sabe, é uma discussão da sociedade, ela não está confinada ao campus, o campus tem a sua especificidade na hora de tomar decisões, a partir de ouvir, a partir de dialogar constantemente com a sociedade. A questão da negação da presença negra aqui, a gente vê, é um único tema, né? O Cleverson, o que você menciona, foi bom você ter falado, não, a comissão do PIBIC, quase parte do CNPq, é uma discussão lá dentro, porque chama PIBIC ações afirmativas, né? Na comissão, nós fazemos ênfase em que ganhem as universidades que tenham cotas para negros, em dia, não as que tenham só de escola público, mas isso é uma briga porque não está escrito no edital, é verdade, o edital é PIBIC ações afirmativas. Mas a gente está em situação difícil agora. Sim, não, 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 mas isso, mas, não, porque você tem que, o número de bolsas é pequeno, são 800, 900, né? Só, por um país inteiro. Claro, mas isso é uma coisa informal, porque chama PIBIC ações afirmativas, ele não deveria discriminar, por esse ponto. Mas isso é a falta de reflexão no interior do CNPq, isso é como se fosse, a discussão das cotas é uma cunha que a gente foi colocando no sistema que vai irradiando. Ela tem que chegar ao máximo poder, então é um processo de convencimento, é um processo de discussão. Então agora, talvez, as pessoas do CNPq lá estão começando a complicar mais, porque esse é um processo grande demais, o mapa até ajuda, porque mostra o tamanho, a dimensão que isso toma. Mas está certo. O que você falou, se há uma discussão, ele tem que fazer a simulação em relação agora. Esse é como se fosse a primeira radiografia, agora tem que ir afunilando, ele tem que fazer como mapas específicos, estabelecendo mais relações. A questão do acesso só, da pesquisa, agora é uma outra coisa, contabilizar, quanto que está conseguindo incluir. Quem foi que perguntou para a escola pública, não sei se foi você mesmo. Hã? Não, isso é, não tem essa, o MEC não sabe me dizer qual é o perfil da escola pública brasileira. Nós precisamos saber qual é a porcentagem de que são negros que entrarão se você coloca a cota só para a escola pública. Mas ninguém é capaz de dar essa resposta, se a resposta é fundamental. Qual é o perfil do ponto de vista de renda e do ponto de vista racial desse contingente chamado de escola pública que terá... Nós temos que chegar a ter esse recorte, aí é um todo mais um trabalho que falta. Então, extensão é a mesma coisa. Eu acho a extensão até mais avançada, em geral. Ela é mais aberta, pelo menos do que eu vejo. Os decanatos de graduação são mais conservadores do que os decanatos de extensão, em geral. Pela minha leitura. Sobre Isabel, sobre a... É, a mesma coisa vale para aqui, é a mesma discussão de escola pública. Eu sei que esse é um tema muito delicado, porque não é que a gente está sendo contra a escola pública, mas está sendo assim, vamos discutir isso melhor, né, na perspectiva racial. É discutir a escola pública na perspectiva racial e na perspectiva ética. É isso. Não é que ela não deva ser discutida. Avançada essa discussão dela. É... Eu acho que é isso também, Juli, que é a discussão. Não me lembro de 2005 que vocês tiveram, mas talvez isso não chegou até o conselho, né. Não conseguiu ter a força de impor o conselho numa proposta de cotas. Que não é fácil. Alguns conselhos são muito ausentes, imagino, né, daqui. Não é fácil se quer chegar a formular isso. A reitoria também tem que querer, de alguma maneira, encaminhar uma discussão dessa. O trabalho interior de uma universidade é muito difícil de ser feito, né, tem que ser feito em cada lugar. Ah, só em relação ao encontro de saberes, não, é o seguinte. Neste momento nós estamos fazendo para o MEC um edital, na SESU, para as universidades. Porque tem várias universidades querendo duplicar o encontro de saberes. É... É o representado da Paraíba, o Fórum de Ciências e Culturas do Rio de Janeiro, o UFRJ, Salvador, Santa Catarina, agora nós vamos ao FMG, que vai ter o festival em Diamantina, festival de inverno, e talvez fazer uma... Entre a Universidade de Diamantina, a Universidade de Minas Gerais e a JM de Jequitinhonha, do Vale do Muguri, as duas fazer o encontro de saberes com os mestres mineiros. Em Salvador você pode fazer com os mestres, fará com os mestres baianos, né. A mesma coisa com a Paraíba também, o Zayala, o professor Matos Zayala, vocês conhecem, é uma organização também de fazer o encontro de saberes. Vocês podem pensar nisso em Natal. Eu lembro de ter uma conversa com a Elizabeth Coratini, ela até imaginou qual seria os mestres, algum mestre da pesca, né. Um outro quilobola, você já pode imaginar. Então esse edital do MEC seria... Porque você não pode forçar... A ideia é que seria um dia que todas as universidades federais, os estudantes, pelo menos uma vez, tivessem a oportunidade, durante o seu curso, de assistir aula com os mestres tradicionais, né. Com xamãs, com mestres raizeiros, com artistas populares, com artesãos, isso é uma outra... Uma outra riqueza de formação, não é isso? Literatura oral, contadores de história, são infinitos. Tercelãs, nossa, se eu fazer a lista desses mestres, não para mais. Saberes de coro, mestres de todas as áreas. É impressionante como a universidade desprezou, né. As universidades deveriam ter todas as áreas, uma espécie de centro dos saberes tradicionais, para começar, pelo menos, já que elas têm o centro dos saberes europeus modernos, tinha que compensar minimamente com o centro dos saberes tradicionais. e os dois, e todos, estarem lado a lado, enriquecendo-se, então a ideia é fazer, nós estamos fazendo um edital, aí as universidades aplicariam esse edital, né, um valor, não sei, 500 mil reais, 400 mil reais, para o edital, e você montar o curso do encontro dos saberes. É nesse ponto que nós estamos. Vamos replicar agora, e não sei o que você vai se meter. Mais questões, gente? Eu vou fazer uma questão, Jorge. Nesse eixo do encontro dos saberes, né, que eu acho central, esse eixo, né, e eu queria te perguntar, quer dizer, afinar um pouco a conversa, na verdade, né, como é que isso se dá na prática? Porque eu vou te dizer por quê. Porque o encontro dos saberes também tem sido uma dessas novas roupagens do velho colonialismo, né, essa expressão, né, eu vou te citar um caso, que eu já trabalhei, vocês sabem, com os populares, né, de algumas vezes presenciei encontros que se propuseram em pontos de saberes. Mas que afinal era assim, os anicetes tocavam, e alguém chegava, bom, agora eu vou explicar o que que eles estão fazendo. Logo se vê a tradição medieval, e as bandas de ney, e... Então, na verdade, apesar de haver o encontro, você tem uma epistemologia englobando a outra, né, então o ponto é o seguinte, né, como é que se dá essa mediação na prática, como é que se dá isso na sala de aula desse professor? Porque eu imagino que, na verdade, esse professor deve ser um grande mediador entre epistemologias, né? Deve fazer o... É, exatamente. Eu acho que a função dele é aquela função de meio campo, né? Então, é, como é que se deu isso, e essas coisas, como é que se avaliou, como é que foi o processo, vamos dizer, mais prático da disciplina, que eu acho que é central, e porque, por exemplo, na Amazônia, isso é uma coisa para fechar, que se coloca muito, mas, ao final, não é tão encontro assim, sabe? Se propõe encontro, mas uma das epistemologias se sobrepõe à outra, sabe? E eu acho que esse é um... Porque eu acho que o barato é a gente, como tu colocaste na tua fala, a gente povoar de outras epistemologias a universidade e o centro de conhecimento, né? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Giselma, sou da pós-graduação em antropologia da UFRN e do movimento negro aqui do Estado. Como você já foi colocado, assim, eu estou bem impressionada porque no debate de cotas todo mundo aqui está tão quieto, depois que o professor terminou de falar, ninguém ficou oriçado. Até então, ninguém discordou, ninguém foi contra as cotas, né? E... Uma das coisas que eu acho importante é em relação a... A questão da representatividade, mesmo, né? Do negro, que o quanto que incomoda isso e, assim, na UFRN, no meu caso, é de... Tanto de querer negar do ter negro aqui no Estado é que o tempo todo me perguntam se eu sou da África. Aliás, já vão... Ah, você é africana, né? Então, assim, não tem negro mesmo de jeito nenhum. Né? E... Assim, eu queria que o professor falasse em relação... As universidades, né? Que já tem... Como é que tem sido a procura em relação aos cursos? Porque, pelo que parece, é que há cursos que ainda... Os poucos negros ainda têm a oportunidade de entrar em determinados cursos, mas nos cursos que são considerados de elite, como no caso de medicina, direito, como é que vem sendo? Como é que as cotas estão conseguindo atuar em relação a essas áreas, né? Para que a gente realmente possa ir para o curso que a gente possa escolher, né? Não, que hoje é mais na área das humanas que a gente tem tido essa participação. É isso. Não, ia perguntar outra coisa que eu esqueci. Depois eu lembro. Depois eu lembro. Bom dia, eu sou a Michelle. Eu gosto da ideia de cotas raciais e eu acho que eu gosto ainda mais da ideia de cotas sociais porque eu tenho... Não, não, não. Aluna. Porque você não está criando um lugar de diferenciação entre grupos indigos, enfim. Mas a minha preocupação, a minha inquietação e eu acho que mais medo é a partir do momento que nós criamos cotas raciais, será que nós não estaríamos criando para futuramente leis de segregação como ocorreu nos Estados Unidos, como ocorreu na África? Será que nós não estaríamos ah, eu sou negro, posso isso ou não posso aquilo? Eu sou branco, posso aquilo ou não posso isso? Enfim. Mas essa questão histórica mesmo. Mais alguém para a gente fechar o radar? Eu sou o Flávio, sou antropólogo, professor aqui do IFRN e só é feito de registro também, no campus que eu trabalho, se localiza entre duas comunidades, uma comunidade indígena, dos menores, e a comunidade quilombola do Acalão. E eu mapeei entre os alunos e não tem um aluno que seja dessas comunidades. Lamentavelmente, os saberes estão exclusos. então, acho que tentar atuar nesse sentido aí, de trazer, incluir, se saber se for dentro dos institutos federais, das universidades. Obrigado. Edmundo, como se dá no Encontro de Saberes? Tem o protocolo do Encontro de Saberes, que eu estou terminando um livro sobre o Encontro de Saberes. Primeiro, lembrar o seguinte, essa é uma matéria regular no qual nós colocamos os mestres como o que Lacan chama de sujeito suposto saber. A autoridade da sala de aula são os mestres. O mestre que preparou, os mestres que prepararam e as mestres prepararam o programa do módulo, como vai ensinar, o que vai dar em cada aula, com a sua maneira de ensinar e cumprir o que vai dar, como qualquer professor faz. Então, os alunos que falam português, falam inglês, leem inglês, leem francês, sentam na sala de aula para escutar o mestre que vai ensinar. Acho que, para mim, a primeira revolução é essa, porque não é um curso de extensão que você vai e faz uma oficina de um dia, dois dias, três dias, que tem várias coisas maravilhosas feitas dessa maneira. Talvez trazem o mestre capoeira, ele vai dar uma matéria, vai avaliar e vai dar uma nota e o aluno vai ser aprovado na matéria, porque os mestres são os mestres tradicionais. Então, você está garantindo para o mestre isso, esse lugar. O professor parceiro, os que nós vemos, eles estão mais aprendendo, estão mais escutando do que realmente, assim, fazendo essa mediação. Pode ser de uma certa maneira, mas eles têm também uma coordenação pedagógica acompanhando a sala de aula. É um processo muito complexo, porque as salas são diferentes, cada mestre exige um espaço, porque o nosso modelo é um modelo completamente burocrático, limitado, sem imaginação nenhuma. Todos os cursos, as aulas são duas horas. Por que tem que ser duas horas? É uma aula de química, é uma aula de dança, é uma aula de psicologia, todas são duas horas. Se for uma hora e quarenta, é um problema. Você está certo? Alguém estabilizou esse horário? E, seguramente, para algumas coisas, uma aula de quarenta minutos pode funcionar. Para a outra, precisa de uma aula mais longa. Então, o nosso sistema é completamente quadrado, para dizer uma palavra verdadeira. Então, os mestres mexem com esse sistema de pedagógicos, de sala de aula. E depois está a pedagogia do encontro de saberes, um processo que eu descrevo, não sei se aqui tem a... que eu gosto de escrever. Aqui não tem um... Aqui não tem um quadro. Tem uma tríplice elipse, uma figura topológica, que são três voltas do espaço que giram e voltam ao mesmo ponto. Eu chamo de pensar, sentir e fazer. Como se existe uma palavra que fosse pensar, sentir e fazer, com uma só palavra. Porque no nosso mundo acadêmico é um mundo de muito pensamento e pouco fazer. E, às vezes, pouco sentir também. Os mestres são mestres porque são pessoas que têm um pensamento, um intelecto desenvolvido, uma afetividade desenvolvida e uma capacidade de fazer também. Então, esse curso, todos eles têm um lado de fazer. Com o mestre, o mestre Bil, todo mundo, no final, dança com a Marmarinho, canta com a Marmarinho, faz as máscaras, faz tudo. Faz as fitas, faz tudo. Com o Manil, eles fizeram a casa. Com a Lúcia Lipinho, vão lá fazer tintura, fazer chá, fazer medicamentos, reconhecer plantas. Então, tem isso. Isso escapa dos professores parceiros. Os professores parceiros são hipertrofiados no pensamento. Então, não podem acompanhar os mestres. Os mestres são maiores. Porque pensam, sentem e fazem. Sentem o que pensam e fazem. Pensam o que sentem. Não é isso? Fazem o que pensam e que sentem e vão fazendo isso de sempre. O que é que eu posso fazer? Então, essa epistemologia questiona a nossa capacidade de racionalizar tudo e não tocar a mão em nada. A afetividade, que está excluída das universidades, está excluída do nosso mundo. A amorosidade. Os mestres já são pessoas muito amorosas. A espiritualidade também, que é um ponto muito importante. Porque eu não sei por que que ela, em um certo momento, ela ficou fora do campo acadêmico. E não tinha nenhuma razão para ficar fora. A espiritualidade não é dogmática. não é o fundamentalismo religioso, é a espiritualidade. Então, o artesanato também, a capacidade de fazer as coisas também. Construir com as mãos, com o corpo. O professor Parceiro, então, ele faz esse papel também o seguinte. Os mestres estão chegando agora na universidade, que é um ambiente que muitos deles nunca tinham pesado no interior de um campo de universidade. Não sabe como é que funciona. Então, é um processo também responsável, cuidadoso, o professor Parceiro conhece o ambiente, no qual o mestre vai entrar. Também é um apoio. Mais os monitores que ajudam. Os alunos são extasiados. Nós íamos abrir uma matéria, tivemos que duplicar, dar aula de manhã e de tarde, porque o número de inscrições é muito alto. Tivemos que colocar cotas na matéria. Eram 30 vagas, né? Aí colocamos 35. 3 para os cotistas negros e 2 para os cotistas indígenas. Quando que o estudante indígena vai ter a oportunidade de ter uma aula como professor indígena? nunca, então, para assistir as aulas do Maniua e do Benin, que tinha cotas para os cotistas indígenas. Cota para os cotistas. E os cotistas negros também para ter aula também com os outros todos, como servidor. Tá certo? Então, é um passo que completa a ideia de que você tinha cota do Maniua e do Benin, que tinha cota Agora você tem que ir para a quilombola, agora você tem que ir para a quilombola pela aula. Então, tem que ter cota, porque imagina a quilombola dando e os quilombola que estão no lugar dando vão assistir a aula. Então, a procura é muito alta, porque eu acho que da parte, tanto dos estudantes como dos professores, há uma insatisfação com o nosso mundo, com as limitações do nosso mundo, da nossa escola. Então, isso há uma... Eu sei, eu posso parecer exagerado, mas eu estou muito otimista com a ideia do encontro de sabedoria nesse sentido. Não vejo isso que você está falando dessa... de que a gente fala no lugar deles, até porque eles são muito poderosos e não precisa de ninguém falar no lugar deles. E isso está no outro de seguir, pedagogicamente funciona. O mestre Bill teve lá duas vezes, é incrível. Duas semanas depois os estudantes estavam dançando, cantando e fazendo o cantor para o marinho. O mestre Zé Geron fez ele dançar e tocar com o palco e cantar tudo. Funciona um pedagógico. São professores, verdadeiramente. Podem dar aula, sem nenhum problema. Isso é um ponto muito importante, ficou provado que não há dificuldade. A outra pergunta de a Giselma. Quem é? A Giselma, você fez uma pergunta mais complexa. Todo mundo meio quieto com as cotas, estão saindo. Talvez a gente vai... A pergunta pelos cursos, sim. Há problemas ainda. Há problemas. Há problemas. A luta pelas cotas é uma coisa assim, difícil até de a gente compreender a alta complexidade dela. Há um movimento na sociedade de luta antirracista. Senão, teriam aprovado 125. A velocidade com que isso foi crescendo em 2003, 2004. Então, há, por um lado, uma consciência de que o mundo nosso é excludente demais, racista demais, tem que lutar. Por outro lado, o racismo ainda é muito profundo no interior do descanto universitário. Então, por exemplo, muitos estudantes cotistas são constrangidos. Não gostam de se apresentar como cotistas. Entrar lá e fazer suas matérias e não querem entrar em muita... Não há uma alta mobilização em quase nenhum lugar. Há mobilização, mas é sempre baixa. E as universidades também fazem outra coisa estranha. O NB, por exemplo, não permite que se saiba quem é cotista. A UFPR não permite saber quem é cotista. Nem é o EDGE, nem é o NEP. Então, os estudantes cotistas também estão naquilo que o Gregory Bates são de um double buy, de um duplo vínculo. É um mundo meio esquizofrenizante. A universidade diz venham, vamos acolher vocês. Cuidado, dica pra quem que vocês estão a ver. Certo? Eu te amo, não quero saber de vocês. Como? Você não me ama, não vai declarar publicamente o meu nome? Não, não, não. Escondido só. Tá certo? É um jogo estranho entre estar e não estar assumindo. E isso acontece que muitos dizem que na medicina tem poucos nigos. É o NB. E que no direito também tem poucos nigos. É o que você está dizendo. E isso não é só na UNB. Então é como se fosse assim, é uns dias assim, não falem muito disso que se atrapalhe o movimento porque os contrários, as cordas, você vai aproveitar de que está dando errado em algum lugar para ficar matando, mandar parar. É uma posição. A outra é que você vai fazer o seguinte, não, se você tem um problema, admita que tem um problema e procura resolver antes que os seus adversários apontem para o problema. E aí você não tem a maneira de corrigi-lo. se há um problema, eu penso que deveria ser enfrentado e há problemas nessa área, nessas lugares. Estão muito mais concentrados como você disse. O que acontece? Fraude? Pode ser. Aí tem que ter coragem para fazer, para enfrentar esse problema. Admitir. Qual é o grau da fraude? Ninguém sabe. Aqui o que você está falando em relação a políticas públicas. Qual é a política pública que vocês conhecem que não é submetida à possibilidade de fraude? Sempre pessoas ou porque as pessoas tiveram de má fé ou porque erraram, ou seja, tem várias formas para a qual. Você não está falando em relação a quem? Você está falando em relação ao ponto de cultura e o Bolsa Família. Não é porque tem a fraude e o Bolsa Família você vai parar com o Bolsa Família. Você vai tentar corrigir a fraude. Então, não estou falando que seja fraude. Há problemas aí que estão mais concentrados nas humanas e a ideia é colocar mais. Para mim, é colocar mais em questão mesmo. Questionar. Essa é a resposta que eu daria. E começar com a pós, né? Nós estamos começando com um movimento que precisa estar na hora de cotas no mestrado e no doutorado. Porque o mestrado no Brasil já virou um outro vestibular, né? Às vezes, você tem 100 candidatos sem dividir para a terra de maracuã. Isso é um esforço. Tem cota, para a terra. A Michelle, que se perguntou, né? Se as cotas raciais poderiam levar à segregação? Pergunta. Bom, é o contrário, né? Porque a segregação é o que nós temos agora, né? Então, a segregação é o que nós temos. Certo? As universidades chamadas de elites são segregadas. Tranquilamente segregadas. A questão é... Então, não vamos colocar, não vamos abrir cotas para a negras nas universidades porque vai tensionar lá dentro. Então, é melhor que os escravos fiquem fora, eternamente. Né? Então, assim, nós não vamos abrir a discussão da escravidão e nós vamos até briga. Então, é melhor que os escravos continuem quietos. as coisas que a vida não acaba. Paralelo desse tipo, ou seja, se tem tensão, resolve a tensão, mas a segregação é o que está em questão. E a segregação é alta agora. Ela é alta agora. Talvez não tanto na universidade geral do Rio Grande do Norte, mas muitas universidades das vezes são altamente segregadas. você vai no curso de medicina que só tem branco, um curso de odontologia que só tem branco, um curso de arquitetura que só tem branco. E está todo mundo pacífico aí dentro, tranquilo. Então, eternamente, os negros ficam de fora e todo mundo está feliz dentro. Essa que é a situação existencial inaceitável. A segregação silenciada, que passa por normalidade quando ela é uma patologia gigantesca, ela é um mundo doente. Aí você só encontra um negro quando você sai da sua faculdade e vai lá no lavador de carro do estudante de arquitetura e quem lava o carro para ele é um jovem negro da idade dele. Não é colega dele nunca. Essa é a lógica da USP, da UFINCAMP, do UFRJ. O dilema político, existencial, psíquico, filosófico, histórico, social, cultural, tem vários níveis esse dilema da segregação. Psíquico também. Flávio, da UFRJ. Ah, a sua pergunta me fez pensar talvez num ponto que ele não levantou muito bem. Talvez seja a hora de pensar nele, um pouco mais abstrato, mais geopolítica grande, que é o seguinte, lembremos inicialmente o seguinte, uma vaga na universidade pública que é um bem público, não é? O MEC, ou TOL, abre um número de vagas na universidade, tem que ter o custo de cada vaga, não é isso? Durante o ano. É um bem escasso, não é? Não é baixo. e lembrando, 80% dos estudantes universitários brasileiros estão em faculdades particulares, 82%. Nós somos, os que estão aqui nas públicas, uma elite de 18%, uma minoria. Dentro das 18%, é minoritário o número daquelas que tem cópias que chegam até os negros, e os negros já são poucos. Então é a minoria da minoria da minoria. Quilombolas, indígenas, a mesma coisa. Aí lembremos, por um lado é um bem público. Se a vaga na verdade é um bem público, o Estado pode pensar qual é a maneira mais justa, mais equânime, mais correta, moralmente sustentável de dividir essas vagas. Ele poderia fazer do jeito que quisesse. Não tem necessidade que existisse um vestibular dessa forma, nem sequer não. Você pode fazer de várias maneiras. Até por sorteio, se fosse o caso. Por sorteio por regiões. Você podia tabelar o mapa da cidade e o Natal faz o mapa da cidade, vê as regiões, as regiões populares e faz o sorteio. Para ter representantes de cada uma das pessoas que deveriam ter o privilégio, vamos dizer assim, de participar de um bem público tão limitado quanto a vaga na universidade. Isso é um lado. Por outro lado, há um conflito entre isso, porque se fosse por esse lado, evidente que tem que ter em uma região e que tem quilombolas e negros, como é que esse instituto não tem o representante do lugar onde ele está? Óbvio. Aí vão te dizer o seguinte, o Brasil está indo para o outro lado, agora é ciências sem fronteiras. É um mérito, é a excelência. Nós queremos geninhos que vão se formar nos Estados Unidos. Os pequenos gênios que vão mandar todo mundo para os Estados Unidos, e voltar todo mundo cheio de McDonald's reproduzindo Hollywood eternamente, como se viver em um outro país não fosse influenciar a pessoa. Não é que a pessoa seja um robô, mas evidentemente você está aceitando uma colonização massiva de milhares de pessoas de uma vez só. Ninguém fala disso. Então você tem um outro movimento. Não, 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 não interessa que tenha quilombolas. Ou seja, no limite, o campus onde você está pode gerar geninhos que vão para os Estados Unidos. Para não, não importa. Então você descola desse outro critério. Então são dois critérios que o Estado precisa encontrar uma saída para ele. Certo? Se é um bem público escasso, ele deveria ser dividido de uma maneira equânime entre todos. E por outro lado estão os que dizem não, 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 não. O Instituto, o FRN não está aqui para dividir bens. Ele está para fazer excelência científica. O que interessa é excelência científica. Onde tivermos excelência cientificamente, então os quilombolas vão ficar eternamente fora deles. Os indígenas vão ficar eternamente fora, os livros vão ficar eternamente fora. Se você define que essa excelência está do outro lado. Desculpa, se os caras me deram com essa minha fala não vou parar. Mas é um conflito que ele está colocado, mas ele está colocado agora, pelo Estado. Esse governo é um governo que está mais indo para esse lado dessa excelência abstrata e por outro lado há outra tendência do governo que é você também lembrar da sociedade. Então esse eu só não gostaria de acabar com essa fala minha. Só vou complementar também, porque ninguém está querendo falar, não é? Ah, se tem gente ali. Não só... Esqueci, não esqueci. Não, que além disso, além dessa ausência dessa discussão das cotas, da necessidade das cotas da universidade, tem uma questão mais profunda aqui em nível da questão da versão da história do Rio Grande do Norte, que não tem, não se fala da presença dos escravos, dos negros, dos índios, quer dizer, aqui a questão da história indígena é muito importante, e aqui houve um massacre, um genocídio indígena na Guerra dos Bárbaros, que todo mundo conhece a Guerra dos Bárbaros. Guerra dos Bárbaros. Os Bárbaros eram os índios, infelizmente. Potiguares. Potiguares, não era potiguares, eram os índios do interior do Açú. Então, ninguém mais, ninguém fala da Guerra dos Bárbaros, mas pensando que os Bárbaros eram os índios, que na verdade os Bárbaros foram as bandeiras paulistas que vieram, mas sacaram mais de mil índios, tem a Serra da Rajada, perto da Boa Vista, que na mesma batalha morreram mais de mil índios. Então, isso não é ensinado na história. E também, como o Camaragascuto falou, que houve uma presença constante, porém, que é insignificativa da população escrava e negra. E quando a gente vai ver na nossa pesquisa e no nosso projeto de extensão sobre a questão que levanta a questão da educação patrimonial em comunidades quilombolas do interior, daqui do Ceridó, a gente vê, descobre uma presença de populações afro-brasileiras muito grande. Entre a Cari, a gente viu que tem uma presença fortíssima, mas, porém, tem uma representação de uma história branca. que se fala dos fundadores e não sei o que é, só que esses próprios fundadores eram um pouquinho mestiços também, casados com as índias que raptaram e tem, até hoje, tem a presença das famílias negras e tem muitas comunidades negras no sertão, no Ceridó. No Ceridó tem muito, tem muita gente em Corrais Novos, tem Caicó, tem Varelhas, Jardim do Ceridó, enfim, tem muitas, muitas comunidades negras, muitas famílias negras e até agora a gente está descobrindo presença de novas, né, Pé de Caicó tem uma comunidade, como é que se chama? Furnadaonça, né, que foi a última que foi descoberta, né, mas, é isso o problema, que ninguém fala, ninguém fala dessa presença de outros atores, né, que esses outros atores são fora da história, então, bom, tem o Câmara Cascudo que falou, tem os historiadores que repetiram essa mesma versão da história e isso cria um problema que, de engessamento, ninguém consegue ser contra o Câmara Cascudo, né, está começando agora, né, a gente está tentando reescrever, a gente está tentando reescrever, repensar essa história, mas, isso é realmente uma batalha de longo prazo. Bom dia, eu sou Cecília, eu sou doutora em antropologia, eu quero aproveitar a sua presença para perguntar um pouco mais sobre o processo de seleção na cota racial no modelo da UNB, já que, eu acredito que as ações afirmativas que foram implementadas no Brasil é um grande avanço e, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né, eu lembro do Carlos Azenbach que falava que o mito da democracia racial no Brasil é tão alto que qualquer pessoa que vai se, que vai falar ou agir contra esse mito vai se expor a custos sociais altos, né, eu acho que foi isso que aconteceu no debate da implementação das cotas, não só na UNB, mas no debate que está tendo no Brasil. Agora, enquanto antropóloga, eu tenho essa dificuldade, eu me pergunto como é que a gente define quem é negro, quem não é, quem é branco, quem não é, isso é minha problemática no meu doutorado, eu vou tentar um pouco responder a essas perguntas, é muito difícil, e aí eu queria saber um pouco, enfim, como você deu esse processo na UNB e qual é a reflexão enquanto antropólogo que você tem sobre essas questões. Obrigada. Bom dia a todos. Já foi combinado, já foi combinado. Já está de acordo. É o caminho. Pessoal, eu sou professora do curso de Direito da UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Qual seu nome? Sou professora do curso de Direito da UERN. Rosemey. Inicialmente, eu queria reforçar a palavra da nossa colega que é membro do movimento negro, quando ela diz ou fala da questão do acesso do negro ao curso de Direito, ao curso de Medicina. Eu posso falar especificamente pelo curso de Direito. Quer dizer, ao longo de minha jornada na universidade, eu não me recordo realmente de ter tido algum aluno negro no curso de Direito. São cinco anos. Mas a minha pergunta é... Quer dizer, eu quero muito mais provocar. O que é que o senhor pensa nessa questão das ações afirmativas do Estatuto da Igualdade Racial? Bom dia. Perdão, você perguntei o que eu acho do Estatuto? Que leitura que eu faço do Estatuto? Seria isso? Ah, tá, tá. Bom dia. Meu nome é Ricardo Pouliu. Eu me titulo como brincante. Eu trabalho com contação de história e com recriação e principalmente na pesquisa dos brinquedos nas questões afirmativas. Durante dois anos aqui nós tivemos que outras pessoas estão aqui tivemos a responsabilidade de representar o Estado nas duas conferências de igualdade racial. Né? A de 2005 e a de 2009. E... Dentro dessas questões a gente discutia muito essa questão da afirmação e essa questão de cota, né? A discussão da lei e da educação e tudo mais. Mas a nossa experiência aqui, pessoal, eu queria só dar uma sacolejada aqui porque a gente fala muito dentro da universidade. Eu me transporto mais para a comunidade. Eu sou filho natural de uma comunidade chamada Mãe Luíza, né? Um bairro aqui daqui da zona leste de Natal e eu acho que foi um dos primeiros bairros daqui do Estado que teve a experiência nessa questão do encontro dos saberes. Quando o padre Sabino Gentili, que foi um padre italiano que veio morar aqui e fez... Tinha uma discussão social, ele levou as universidades daqui do Estado para dentro da comunidade para discutir a questão de afirmação social. o meu eu entre a minha comunidade. E lá, durante a década 89, 90 e 91, se fez um encontro chamado Seminário do Povo, onde as grandes discussões discutiam qual era a importância dos mestres da comunidade, seja eles dentro dos terreiros, seja eles dos grupos culturais, ou seja eles as pessoas que trabalhavam com a medicina popular. Então, nesses dias, a discussão é exatamente em cima disso. Esse é o ponto. Então, assim, mostrar que anteriormente a discussão era o quê? A universidade subia a comunidade para escutar os mestres. E daí nós tivemos alguns grupos da universidade que me discutiram como o grupo Terra em Técnico, que veio discutir a questão da parte social, na questão da arquitetura. Depois tivemos a própria WebFern, subir lá para discutir a questão do curso de lazer e qualidade de vida na questão do Museu do Brinquedo, que depois se põe para outras comunidades. E, chegando agora, a gente vê a importância que tem de um museu que tem aqui dentro desse instituto, que é o Núcleo de Estudos da Cultura da Luticidade Infantil, que tem o Museu do Brinquedo, e que já fez o seu segundo livro, que é sobre orientação do professor Marcos Viníci e Lércio Fernandes, que é o diretor daqui. Esse, Itanha Costa, outra professora, esses são os três professores que discutem essa questão e a importância que tem do brinquedo para a igualdade racial. Então, fizemos o primeiro livro, que foi Brinquedos e Brincadeiras Portuguares, que discutia a importância desses brinquedos para a educação. Depois, foi o livro Fotográfico, mostrando que um cavalo de pau, que um peão, tem tudo a ver com a questão indígena, com a questão negra. Até dez anos, até cinco anos, seis anos atrás, não tinha sido índio no Rio Grande do Norte. E hoje, nós temos toda uma comunidade mostrando que nós temos índio na região daqui, da região de Canguaretama, temos ali em Volcão, temos no Val do Açú. Então, começa a discutir mais de 40 comunidades indígenas em Seramirim, com os Canelas de Ferro. Então, a gente começa a ver que essa discussão está sendo colocada. Outra coisa que ficou, vocês falam aqui de comunidade negra e tal, nós temos uma coisa muito forte aqui na comunidade de Pajussara, Sinti Pajussara, que é no outro lado do Rio, onde tem as fazendas de verdura, onde são comunidades de famílias que moram em aldeias ainda. Eu estou indo agora, é engraçado, eu saí da comunidade de Mãe Luísa, que é uma aldeia de indígenas com negros, porque ali são essas regiões de pessoas que vêm do Mato Grande junto com uma pessoa do Toral e vêm nessa comunidade. E agora, eu estou convivendo lá na comunidade do sítio Pajussara. Comunidade indígena, comunidade negra. Aqui dentro de Natal, e nós da universidade, não tivemos ainda o pensamento de estar discutindo com essa comunidade, a importância que tem ele com a questão... Então, assim, eu vim mais para a gente, discute cota para entrar na universidade, mas a cota do lado. Outro ponto é que aqui em Mãe Luísa está sendo feito um projeto para daqui a dois anos, três anos, ter uma escola, que vai ser uma escola técnica, que vai ter uma grande área no lazer, e vai ser concurso, vai ser o sério... E aí não é ainda preocupação do professor. Aí eu me pergunto, a escola vai ser dez vezes melhor do que um IFRM, pelo propósito que ela é um convênio do Rio Grande do Norte, do Ministério da Educação, com a instituição alemã. E aí, como é que fica o garoto que estuda de lado? Ele vai ter condição de entrar nesse edital? Vai ter cota para que na comunidade? Então, assim, e é o curso técnico, né? Então, assim, você começa a ver isso dentro do curso técnico para depois chegar dentro da universidade. como é que está as creches municipais? Então, eu vejo muito para movimentar o grupo aí. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Herberson. Sou aluno do curso de filosofia da faculdade Dom Heitor Salles. Eu gostaria de começar mais com o questionamento. Essa questão de cotas raciais eu não sou contra as cotas raciais na sua essência, mas tenho um pé atrás no que diz respeito à sua forma, como ela é colocada, como ela é trabalhada nos nossos dias de hoje. Porque, na verdade, quando se cria cotas para negros, para índios, na verdade se está mais excluindo do que incluindo. Porque, na verdade, quando se cria cotas, a realidade do país mostra que nós somos um país racista. Por isso, foi necessário criar cotas para incluir negros, para incluir índios. Que, na verdade, não deveria ser assim, porque o negro e o índio têm a mesma dignidade de um branco. O negro e o índio também têm direito ao saber como um branco. então, quando se cria essa questão de cotas raciais, na verdade, não está incluindo e, ao mesmo tempo, excluindo. E, ao mesmo tempo, reafirmando que nós somos um país racista. E que precisamos de cotas para que os negros sejam incluídos e os índios também sejam incluídos. Essa é a minha questão, esse é o meu questionamento como filósofo que critica não só por criticar, mas que procura os fundamentos. Obrigado. Não, não, não. Vamos dar um negócio, caralho. Se não, eu posso esquecer. Vai ali de novo. Já está abrindo. Agora, se você se animar, é finalzinho, né? O que você falou em relação a reescrever a história e colocar, né? Deu exemplo muito bom antes, né? Como o que é feito que a guia dos baros silenciamento, a negação. A questão é o seguinte, se nós vamos diminuir o nosso racismo, o nosso genocídio, nós vamos ter que algumas das autoridades que foram invocadas para que ele continuasse, não tem que ser questionada, não tem outra maneira. É parte da luta antirracista reconstruir os argumentos como sendo colocado para os jovens, né? Se a pessoa ensina para todos os dias nas universidades que o Brasil é uma democracia racial, o Brasil é uma democracia racial, você está ali com pessoas com um lugar de autoridade, e se fulano diz que é, o outro me diz que é, a outra me diz que é, então é. Mas, em algum momento, isso vai ter que ser revisado. Não é a pessoa, não é um ser biográfico de Câmara Cascudo que está sendo questionado. São argumentos que ele utilizou em alguns livros, argumentos racionais que se vai contrapor a outros argumentos racionais que ele colocou. E onde ele acertou, ele acertou. Onde é possível revisar, revisa. Isso vale para qualquer pessoa. De Platão, a Câmara Cascudo, a Jesus Cristo, a Buda, a quem seja. Se há um questionamento, há uma... Dá certo? Estou colocando no extremo, no extremo da questão. Quer dizer, nós estamos, talvez assim, submetidos a um regime de autoridade tão forte que parece assim, que está fora de questão. Não. Na UFRN, Câmara Cascudo não pode ser discutido. Na UFPE, Gilberto Freire não pode ser discutido. Na USP, o Acre de Holanda não pode ser discutido. Em cada lugar, você decreta. Se for assim, vai ser difícil. Porque essas pessoas se construíram discutindo. agora... Hã? E dentro da universidade? É, é. Não, na verdade, muitas das pessoas ficaram meio um pouco à margem até para ter essa liberdade. Mas a universidade tem que ser um lugar de polêmica. Tem que ser polêmica, com respeito, mas tem que ser. Então, onde tiver um argumento que é questionado, questiona. Aquele questionado, questiona. Não é desmoronar a biografia moral, ética, pessoal da pessoa. Quem escreveu. Então, claro, é evidente que aqui precisa ser revisado, né? Pelo setáculo de argumentos fortes, nesse sentido, nessa direção, né? Isso vale para o BNB também. Nesse momento, eu vou até falar algo que me preocupa. Há um endeusamento excessivo da figura da C. Ribeiro nos últimos três anos, com o qual eu discordo. Porque da C. Ribeiro, um homem excepcional, extraordinário, um grande pensador e criador de instituições. Mas, por exemplo, na parte racial mesmo, ele era muito fraco. Ele era um cara impedido do mito da democracia racial. Aquele livro, o povo brasileiro, para mim, um livro problemático. Eu jamais vou aceitar isso. Ah, o da C. Ribeiro, não. Se me passar o microfone e irá o NB, eu vou criticar. Não tenho nenhum problema. Até no tal beijódromo, se for preciso. Que é uma palavra idiota, né? Eles criaram um teste de lugar e memorial da C. Ribeiro, chamaram de beijódromo. Que é uma palavra que ele usava nos anos 60. Isso mostra que é um problema também ainda de um machismo de outra época. Por exemplo, ele é imbuído das mesmas ideias de democracia racial. Se eu ser em Deus, é um perigo. Porque você acaba o debate. Isso não quer dizer que nada, a partir de hoje, ele não serve. Não é estigmatizar e execrar a pessoa. É colocar no campo argumentativo. E o momento que nós vivemos agora não dá mais para ficar reproduzindo argumentos do da C. Ribeiro dos anos 60 e 70. Ele dizia, mestiço é que é bom. Ele tem o título de um livro que diz mestiço é que é bom. Ou seja, se você é negro, você tem um problema. Bom é ser mestiço. Logo, quem não é mestiço é o quê? Se é mestiço é que é bom, quem não é mestiço não é tão bom. e por quê? Certo, quem escreve uma frase como essa tem que ser hoje em dia não faz sentido mais. Então isso vale para o da C. Ribeiro que eu estou falando para onde me tocaria a minha posição. Ah, como que você vai ficar falando? Vou me... Essa é crapo que eu estou questionando para o C. Ribeiro. Peraí, não é isso. Então vale para a cascuda, para o de perto de dentro, para qualquer um. Vou lá violando. Cecília, do doutorado em etorologia, você estava me perguntando do... Alô? Você fez duas... Você estava... Eu entendi duas perguntas. Uma em relação a Rasenbaum que você falava que tipo há um ônus alto por questionar o mito da democracia, não é isso? É isso? É o que nós estamos falando aqui, né? Você vai ter problemas por questionar esse mito que é um mito que a elite preza como um ponto importantíssimo, controle sobre a sociedade. o mito da democracia anciana, não é? Não, essa pergunta sobre quem é negro e quem é branco, eu acho que ela... Você talvez não tenha uma resposta para ela, não? Não sei. As pessoas se autodeclaram. E esse é um direito para sempre defender as pessoas se autodeclararem. Só que a autodeclaração deve ser confrontada politicamente, socialmente, ideologicamente, historicamente. Essa é a minha resposta. Eu posso dizer assim, eu sou japonês. Sim, eu posso dizer. Agora, se em algum momento vai existir uma política pública para a comunidade japonesa, brasileira, eu vou e me apresento, e dizer, não, eu sou japonês, eu quero uma bolsa para o Japão, fazer um pós-doutorado, só dão para quem for japonês. A comunidade japonesa tem que ter a possibilidade de saber se ela concorda que eu diga que sou japonês. Então, em algum momento, é importante que os descendentes japoneses de São Paulo me veiam olho no olho. Se eles aceitarem que eu possa passar por japonês, maravilha. Mas eles têm o direito de dizer não. Porque eu não sou membro da comunidade, me sei, e não sou japonês. nem meus pais, nem meus avós, nem quem da minha família veio do Japão. Então, eu não posso impunemente dizer eu sou japonês. Essa é a resposta. É a autodeclaração confrontada para que os que lutaram historicamente por essa reivindicação de reparação possam participar de alguns autodeclarados autodeclarados. Essa é a resposta. E para mim, a pergunta quem é branco está fora de questão. Essa pergunta não pode ser feita. Porque não haverá brancos se você fizer essa pergunta. Então, o Brasil não tem racismo mais. Porque ninguém se colocará como branco. Muito pouco se colocará como branco. Eu me coloco como branco, mas a maioria dos que são contra as cotas vão dizer que não são brancos. Maravilha. Então, a pergunta para quem é branco não faz sentido nesse tema político. Você está dando a válvula de escape para os racistas. Você diz que quem é branco não sou. Eu não sou. Não vai salvar ninguém. Claro. Essa pergunta tem que ser feita para a comunidade, para aquele que se apresenta tendo a possibilidade que a comunidade vai confrontar a autodeclaração. Só que a UNB não colocou isso. Essa é a proposta que eu tinha feito. A proposta da autodeclaração confrontar. A UNB não quis politizar esse ponto. Você politizaria mais o processo. Essa é a resposta que eu daria. Os e-mails do direito? Ah, sim. Não, o que você fala de nunca ter um aluno negro. A UNB está bem. Pouquíssimos. Passam anos sem ter um aluno negro no direito. Na medicina também. Já teve anos de 100% na odontologia, no direito e na medicina. A gente acompanhou isso desde o ano 2000. É impressionante. E isso passa por normalidade no Brasil. Como se fosse normal. Que é um lado da questionamento que eu já falo com ele. O lado dos meritocráticos disfarçados. Isso é normal que tenha 100% de medicina. É normal que tenha 100% de odontologia. O que eu acho assim, como que o estatuto da igualdade racial se conecta com a ação afirmativa? Bom, a minha posição pessoal eu acho ele fraco. E eu acho que ele saiu muito enfraquecido que não deveria ser aprovado de outra maneira. Essa é a posição que eu tenho. Os pessoas também que eu conheço têm essa posição. Eu acho que foi uma lástima que se fosse lutar tanto para aprovar para dizer que aprovou. Mas ele não é mandatório, por exemplo. As ações afirmativas não são mandatórias. Ele retirou a parte da mídia que é outra parte importante. Retirou a parte do mercado de trabalho. Ele ficou um instrumento que tem em algum lugar agora porque ele foi invocado no Supremo Tribunal Federal no Lewandowski. Ele foi invocado na resposta à constitucionalidade das cortes. Mas ele continua sendo fraco, na minha opinião. Ele é um instrumento jurídico fraco. Que é uma pena depois de tanto esforço aprovar dessa maneira fraca. Essa é a resposta que ele é um instrumento. O Ricardo? Brincante. Não, muito interessante o que você fala. Você foi representando a Conapí? Foi. O Pedro Legado do Norte? Dois anos. Dois anos. Sim. A metáfora de encontro de saberes, eu só queria esclarecer um pouquinho. O encontro de saberes pode ser várias coisas. porque é uma metáfora. Você pode colocar pode ser diálogo de saberes, pode ser várias coisas. O encontro de saberes da UNB, por exemplo, ele tem uma coisa específica. Não é a universidade que vai na comunidade. Porque eu sei que tem vários projetos que são dessa maneira. E muitas pessoas defendem. Inclusive, dizem, ah, mas para que você está trazendo os mestres para a universidade? É importante que a universidade vá até a comunidade do mestre. Maravilha que vá. Isso é uma coisa. Outra coisa é que os mestres nunca vieram aqui e se sentaram como professores e professoras com a autoridade. Talvez algum dia você possa ser. Essa é a ideia. Como mestre. Então, esse encontro de saberes que nós estamos falando é um encontro de saberes para os mestres como professores universitários. Esse é o caso também para o professor de ensino médico. Mas a luta lá é para que ele seja professor de universidade. Inclusive da pós-graduação. Inclusive da pós-graduação. Não há nenhuma limitação também nisso aí. A limitação é do saber. Mais nada. Se o diploma não é mais uma limitação, então a hierarquia não tem mais limitação. É esse encontro de saberes que a gente está se refletindo. Nesse caso é o que a gente está promovendo. Tem vários outros. E aqui eu te respondendo um pouco. O encontro de saberes não é o tipo de encontro de culturas que tem na Chapada de Alto dos Veadeiros em Alto Paraíso que tem todo ano em São Jorge em Brasília. Não é o mestres do mundo que teve no Ceará. Porque existem projetos dessa forma, né? Em que os mestres vão a lugares e dão conferência, dão oficina, faz roda de mestres. Esse é um outro modelo. O nosso é radical. É para que sejam professores de universidade válidos. Esse é o foco. Para complementar os seminários do povo que você fala, né? Não, o Museu do Brinquedo que ele está falando. Deveria ter todas. O Museu de Artes Populares, o Museu das Culturas Tradicionais e Museu e Centro deviam estar em todas as federais de VITs. Um indígena, um afro-brasileiro, outro de culturas populares. É impressionante como são fechadas as nossas universidades. A Universidade da Índia, a BHU, a Benarys, Hindu University, a Universidade Indiana de Benarys, ela tem os saberes véticos, tem os saberes tradicionais dentro. Como na Universidade Chinesa tem os saberes de acupuntura, os saberes taoístas, confucionistas tradicionais e budistas dentro. Outras universidades de outros lugares do mundo, os japoneses também tem os patrimônios vivos dentro das suas tradições. Nós temos que fazer algo parecido. É desse tipo. Os nossos patrimônios vivos, os nossos grandes sábios e sábias, têm que estar falando por virtude universitária, com professores, com autoridade de professores. Professor, só me desculpa aí. A Universidade do Ceará, com aquela questão da terapia comunitária, é uma espécie de pontos saberes? Eu não conheço detalhes. É da Universidade? É um trabalho dentro da Universidade que faz terapia comunitária. não, eu acho que a gente tem que aumentar os projetos, aumentar as iniciativas desse tipo. Sempre que você valoriza esses saberes, é um avanço. É um avanço. Talvez o que a gente está procurando já é uma luta muito difícil, transformar os mestres, até analfabetos, o professor no destralho. Eu sei que para alguns isso parece uma quixotada, parece uma coisa impossível, fora de propósito. Eu sei, mas não há dúvida, eu já só fizemos dois analfabetos, então já existe. Já tem o precedente. O UFRN pode fazer, o Ceará pode fazer, o UFRN também pode fazer. Sempre poderia fazer, mas só que agora tem mais... Espera, não é a primeira vez, então já tem uma... Eu vou chamar de jurisprudência ou a precedência. Já ajuda, né? Porque é um mundo fechado demais, tem que abrir ele por onde puder. É... Agora, para ajustar, assim... É o UFRN, né? Filosofia, qual a faculdade do PT? Hã? Ela é católica? Sim. Você pergunta se as cotas estão excluindo. Ela está excluindo um excesso de brancos. Aí sim. Desse ponto, eu concordo com você. Se você tinha 100% de brancos em medicina, eu excluo que seja 100%. Que seja pelo menos só 80%. Isso mesmo sobra 20% para negros, indígenas, por agora. Se é isso que vamos chamar de exclusão, eu não usaria a palavra exclusão para isso. Se um lugar que tem 100% de uma categoria, para colocar alguém lá, você tem que tirar alguém de lá. Você foi ocupado inteiramente, tem um prédio que devia ser para todo mundo. Aí só branco entrar no prédio. E tem 50% de negros lá de fora na fila. Algum dia, alguma família branca vai ter que sair daquele prédio? Se é que o prédio era para todo mundo. Se é que o prédio era para todos. Se ele era público, ele devia ser dividido de uma forma mais equânime. Se ele não foi dividido de uma forma equânime, eu vou chamar de exclusão agora o excesso? Não sei. Você que é filósofo pode responder isso melhor. Eu acho que é um mau uso da palavra exclusão. Sinceramente. É uma inclusão dos excluídos. Diferente. Eles foram excluídos para que o prédio só tenha 100% de brancos na medicina. Isso foi um processo histórico de exclusão que levou a isso. Através de uma série de mecanismos. Agora, vai ficar eternamente assim. Porque se eu for para colocar algum negro lá dentro, vai estar promovendo uma exclusão. E a exclusão é errada. Sim, mas a exclusão estava errada de antes. Então, não tem que ter curso de medicina. Acaba com a carreira. Até chegar a um acordo de como é que ela deve ser. Talvez seja a melhor maneira. fecha as universidades. Completamente todas. Não tem para investigar. Demora a sociedade. Discute um ano, dois anos, três anos. O tempo que seja necessário. Finalmente, chega uma fórmula. As universidades, a partir de agora, serão assim. Toda a sociedade dialogou e chegou a uma conclusão. Os indígenas vão estar de tal maneira, os quilombolas vão estar maneiros, os povos tradicionais vão estar assim, os exportadores de deficiência vão estar assim, os negros vão estar assim, as pessoas vão estar... Hein? Se engano, vai colocar todo mundo e organizar dessa maneira. Talvez seja. Como vai ser meio difícil fechar as universidades, encontrar um grande debate nacional parado até chegar a uma conclusão de como deve ser, as cotas é a única maneira que eu conheço de você passar de 100 para 80. Não conheço nenhum outro. Se não tiver cota, vai continuar tendo 100 branco na medicina por décadas a filho. Então a pergunta é moral. É moralmente você ser conivente com esse grau de exclusão? Sua pergunta é existencial. Cada um responde como quiser. Eu agora não posso ser contra as cotas porque eu sei que a exclusão do lugar onde eu trabalho é alta. Eu só tenho duas opções, eu não tenho três mais. Ou eu sou conivente com o racismo da UNB ou eu faço alguma coisa para melhorar. Eu não tenho terceira opção porque eu sei que ela é racista. Ou eu sou conivente com a continuidade do racismo ou eu intervenho no limite da minha possibilidade com o meu grãozinho de areia. Mas eu não vou ser conivente. É só isso. É só pergunta existencial. Não há exclusão em um lugar em que todo mundo foi excluído e ficou só uma categoria. Eu não chamo a introdução dessa categoria de exclusão. eu chamo ela de inclusão. Essa é a resposta que eu vou dar. Última rodada, gente. Saudações a todos. Meu nome é Rães. Eu sou aluno do curso de relações étnico-raciais. A pergunta é o seguinte. Eu vou tentar ser simples e direto em relação a ela. Bom, a gente está discutindo muito aqui a questão da academia, a questão das cotas, a questão da democracia racial e tudo mais, as relações étnico-raciais. Bom, vamos descer um pouco. Vamos pegar um pouco do sexto, o ano, o ensino médio. Como é que a gente pode trabalhar a questão de se trabalhar com um aluno? Porque eu acho que, nessa minha realidade, eu não vejo meus colegas trabalhar a questão da democracia racial, tentar chegar para o aluno e explicar o que são as cotas, de que maneira é o que é, o que são relações étnico-raciais, e de que maneira o profissional, o educador, pode chegar nesse pessoal e explicar. Porque eles vão ser aqueles alunos que vão chegar na universidade. Tem muitos alunos que chegam na universidade e não sabem o que são cotas, não sabem o que é a limitação da democracia racial, não sabem o que é relações étnico-raciais e acabam, aí, quando fica absorvendo tudo aquilo, ele absorve muito rápido e aquilo acaba virando no cérebro dele que ele fica sem saber o que fazer. Ele não sabe se é a favor, se é contra, ele fica lá em cima do muro. Aí, a nossa colega falou a questão dos negros, do movimento. Aí, tem alguns alunos negros que não sabem, tem medo de dizer rapaz, eu sou negro, eu curto isso, aquilo mais, porque aí, não foi, assim, condicionado, vamos dizer essa palavra, não sei se a palavra é certa, se você enxerga pegar o aluno que trabalha ali de início, pô, você é negro, ali a sua raiz é essa, essa é aquilo, você, pô, deve saber isso, 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 aquilo mais. Falta muito isso, eu acho que na minha visão, minha observação, fica faltando muito isso, além do sexto, ano, ensino médio. Na universidade, a gente vê só os montes, aquilo mais, mas aí, no sexto, ano, no ano, a gente não vê, no ensino médio, a gente vê um pouco, e aí, como é que a gente faz? Qual a sua visão em relação a isso? Minha pergunta. Deixa eu passar por aqui, deixa eu passar aqui, se aclamar. bom dia, eu não ia falar, mas eu não aguento, né, eu queria saudar Silvana, e aí, eu salto todos os quilombolas aqui, né, do Carmo, nossa amiga também, trabalha muito com o cigano, o Yudo atrás, e Giselma, eu queria só acrescentar, religiosa, de matriz africana, e a outra, e queria, então, para todos os iaôs, eu vi a EOA aqui, mas não estou vendo mais, então, colofé, oloruma, os iaôs que estão aqui, e abençam, aos mais velhos, eu sou Fernandes, eu sou da Rede Mandacarô, professor Luiz Assessão, meu perdão, né, lá atrás, eu sou Fernandes, sou da Rede Mandacarô, sou do Fórum Permanente, Nacional de Educação, e Diversidade e Etno-Racial, aqui no Estado, como ONG, MEG, CECADI agora, não é, que com muita dificuldade, nós permanecemos vivos, basicamente, só sociedade civil, que o governo, foi embora, inclusive, esta casa, o IFRN como um todo, ele desapareceu do Fórum, com a professora Fátima Feitosa, e até hoje, nós não estamos sabendo, quem é, era a professora Fátima Feitosa, e até hoje, é delegação de pessoas, nós não sabemos, quem é ainda, a pessoa do IFRN. Então, assim, é pesaroso, há diversas falas, mas, assim, eu queria só colocar, colega, filósofo, de uma faculdade privada, que adotou lá, a gente fez parte lá atrás, da fundação dessa faculdade, então, assim, a cota, ela já existe, exemplo, o colega está na faculdade privada, não é, outra coisa também, os vitoriosos, que conseguem adentrar as universidades públicas, não menosprezando, porque eu me incluo, vão para os cursos de humanas, que digam goiabão, na UFRN, o chinchila, não é, os vitoriosos, são raríssimos aqueles, realmente, então, que entram medicina, os tecnológicos, devido um boom de vagas, hoje, você consegue adensar mais pessoas, e, e afins. É interessante, a gente se auto afirmar isso. Eu queria só colocar, que cor é, exatamente, eu traduzo a felicidade de ouvir a sua fala, além de ser autodeclaratório, é pertença, não é, então, essa pertença, é interiorizada, muita melanina, não quer dizer cor, tá, muita melanina, isso me perdoe, os meus amigos sabem disso, aqui, não é, então, muita melanina, não quer dizer cor, a gente sabe disso a cada dia, então, o desafio é, pertença, então, o autodeclaratório, não só, é muito fácil agora, né, a galera, autodeclaratório, o Rio falava nas duas conferências lá atrás, sabe que a gente participou, 2003 lá na CEPI, o movimento vem, eu diria, desde, lá de trás, desde o primeiro, que quando chegou aqui, chamou de Doa De Bai, para botar o pé aqui dentro, o cara estava lá com a cuia, e disse, Manuel, eu te batizo em nome, e o Doa De Bai ficou lá atrás no navio, então, assim, o movimento, ele vem começar lá atrás, fortalece em 30, 60, há um grito maior ainda, de 80 para cá, coisa aqui no Estado, ela, ela, ela sobe de uma maneira voluptuosa, não é grande, aí, os mais velhos me corrigem, se eu tiver, e eu diria, professor, hoje o desafio quanto a esse fórum, e aí, eu grito, porque o fórum hoje, ele está, basicamente, só a sociedade civil gritando, não é, o MEC grita de lá, a gente sabe disso, mas, assim, o próprio governo, e o MEC é uma instituição de governo, quando eu digo MEC, eu digo Secadi, agora, né, porque incluiu o I o ano passado, não é, no, 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 no Secadi, então, assim, é interessante quando as instituições aqui, principalmente as de ensino superior, elas se excluem, exemplo, os esvaziamentos dos NEABs, nós sabemos que foi NEAB para tudo que era lá, porque tinha incentivo, e depois houve o esvaziamento, eu não vou nem falar da UFRN, que, cota é um desafio, que é, nem só aceitou agora, por conta de quantos mil processos, para aceitar a ENEM e o UFRN, não é, então, eu diria, o senhor diz USP, aí, como Potiguar, como Norte Rio Grande, eu diria, aquela casa, a gente sabe que, aspas, deveria ser uma casa aberta, mas, infelizmente, os conselhos, e os senhores e as senhoras, tendo a dar ausência, reitores e reitores, que por lá passaram, é assim, se fecham, e aí, a gente vem se autoafirmar, a cota, o professor Luiz Assumpção, eu acho que, é mais do que tudo, e tem toda a autoridade, inclusive, para me corrigir, se eu estiver mentindo aqui, então, assim, eu sou filho da UFRN, de todas as maneiras, porque eu sou líder de Nova Descoberta, não é, primeiro terra dos índios, depois Nova Descoberta, vizinho ali, quando se tentou incluir Nova Descoberta, a UFRN está dentro do nosso bairro, e a gente fica de fora, tá, então, assim, há uma inversão, passamos a vida inteira em escolas públicas, e quando vamos, temos que ir para a universidade privada, porque lá é o nosso lugar, tá, infelizmente, é assim apontando, né, que diga Silvana, e tantos outros, eu mesmo, tive que ir, passei pela pública, estou ainda, como aluno da UFRN, de volta, sempre digo, eu sou um eterno acadêmico, e fico indo e voltando, mas, assim, continuo na escola, então, assim, é esse ida e volta. Uma outra coisa, que eu fiquei feliz, é ver um aluno, não é, de relações raciais, e ao mesmo tempo, fico triste, por ver só um, e aí um curso, que a gente brigou, tem dois, tem lá no MEC, mas, assim, infelizmente, quando chegou aqui, pela plataforma, né, Paulo Freire, e nós do fora, ficamos de fora, porque eu, Silvana, Giselma, e todos os outros, talvez até o próprio, e tantos outros, e a Lourichaz, lá atrás, quilombolas, enfim, inclusive, até, nós costuramos isso, como é, quando chegou aqui, a gente desbarrou, porque a gente foi, assustado pela plataforma, né, inclusive, tínhamos cadastro, mas o cadastro desapareceu da Secretaria da Educação e Cultura, como desapareceram os kits da Cor da Cultura, né, que me gerou já várias brigas, tá, então, é complicado, se a gente pegar um PAH, o PAH, o plano de aplicação de recursos das secretarias, que é público, e ver o quanto tem de investimento, para a formação, seja das, lá no elementar, né, nas séries iniciais, que eu estou falando de professores, quando vocês veem que tem de recurso lá, o local é público, é só a gente acessar, tá, e que não, a sociedade, fica, às vezes, margeada, então, assim, é triste e enfadonho dizer isso, e de propósito, né, a gente vem dizer, e, por fim, a minha fala é só, a cota, ela já existe, tá, a cota, ela já existe, principalmente no curso de medicina, principalmente no curso de medicina, tá, no curso de medicina, principalmente, é só chegar, vamos agora lá, para fazer agora, no loco, para fazer uma veriguação, e a gente vai ver, né, e assim, eu não diria nem branco, não estou falando de branco aqui, não, não estou falando de branco, nem de preto, eu estou falando de nível social, é só ver a quantidade de carro, que tem lá na porta, tá, vamos fazer uma outra equidade, quem é da zona norte, aqui no curso de medicina, aí vai dar outra desgraça, tá, eu sou morador da zona norte, há 22 anos, tem, falo com toda a pertença, tá, então assim, é, é isso que a gente tem que, que, que refrear, e dizer sempre, a cota, ela já existe, e a cota, e a cota, e a cota, pois é, então professor, mas assim, eu me estendo demais, e não estou aqui para dar palestra, estou aqui para ouvir, professor, a briga agora é, como incluir comunidades tradicionais, eu digo, quebradeira de coco, ribeirinha, vázia, cigano, que ainda estão muito margeados, né, então hoje, o grande desafio é esse, e aí, eu reforço a sua fala, quando, quando o plano api, e quando o nosso próprio plano estadual aqui, ele, ele está sucateado, porque infelizmente, os aspas, pseudo representantes do povo, eles, é que votam, nós construímos aqui na ponta, com caixa na cabeça, com ônibus, dormindo em pousada, dormindo no meio da rua, para construir conferência, como muitos aqui dormiram, né, na rua, em pousada, quando não, debaixo de viaduto, para construir conferência de igualdade, para construir documento oficial, para quando chegar lá, eles desmontarem, então, assim, é muito bonito as falas, a gente fica feliz, eu acho que é um avanço, e aí, eu queria só dizer, na hora, eu vi, fundadores das universidades, se eu estava de costas, eu não prestei, claro que eles eram fundadores, eles tinham a máquina, eles tinham o poder, eles tinham o conhecimento, eles tinham tudo, então, é muito fácil, eu construir uma universidade, tá, e assim, fica também um convite, que eu já disse, muitas vezes, é, professor, vamos, que esta casa, e todas as outras, eu acho que é uma militância, e aí, o fórum de educação, e diversidade e etorracial, que está nos 27 estados, inclusive aqui no nosso, capengando, mas nós estamos vivos ainda, e eu digo, mais uma vez, muito sociedade civil, não é, eu digo, até uma vez, não ia com o UFRN, então, assim, ele dava uma contribuição, não é, permanente, não perene, mas não era, a UFRN sabia que ele ia, ele, a pessoa, né, e outros mais, então, assim, é, e mais quanto ao curso, que para mim foi, é um balde d'água, quando nós estávamos animados, nós teríamos vagas, né, e aí, mais, a plataforma Paulo Freire, a gente tem de alguma maneira, desaparecido dessa plataforma, tá, então, assim, fica aqui esse desafio, e por fim, é, é, reforçar, e eu queria que o senhor fizesse mais uma vez, só para reforçar, o senhor já falou, mas reforçar que a cota já existe, eu queria saber se o senhor, é, como está, e aí, se o senhor tem alguma fala, a respeito dos foros permanentes de educação, diversidade e etorracial, né, qual é, a, a visão que o senhor teria, adiante, como eu já digo que o nosso, está aqui muito com sociedade civil, e mais, como incluir as outras comunidades, babassuzera, quebradeira de campo, várzea, é, ciganas, não é, como incluir essas outras comunidades tradicionais, tá, porque cota, cota, se faz assim, não é, hoje, afirmativamente, eu digo, não de, 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 política afirmativa, eu diria a maior de todas, ainda fraca, mas ainda é a maior, é a, para a comunidade de quilombolas, porque, não foi de graça, também, foi muito chicote, foi muita lapada, foi de suor, muita gente, para conseguir, infelizmente, as outras estão, e aí, também, é, 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 essa pertença, professor, e aí, assim, eu, eu queria adentrar mais esse projeto, e aí, depois, eu queria até conhecer mais, porque, assim, também me dá um medo muito grande, é, quando a gente traz, essas pessoas, as pessoas, e às vezes, a, a comunidade científica, não é, não estou dizendo que é o projeto, mas aí, ela se, autoempodera, do conhecimento que está lá, e se, e depois, ela, ela regala, as pessoas, não, já, me serviu, já, já fiz quatro teses, dez teses, e não, 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 não te convido mais, então, assim, hoje, um desafio seria, como incluir mestres, mestres, é, a, a, os mestres das diversas comunidades, dessa gama, desse leque de comunidades que nós temos, é, dentro das universidades, sim, não é, como, e aí, relega a sociedade civil, relega, para, para que, para que haja uma quebra, dessa estrutura, que aí, a gente sabe que, criou, daqui a mais 500 anos, tá, então, eu, eu fico por aqui, e, mais uma vez, lhe parabenizar, pelas suas diversas falas, eu, eu vejo, não, não lhe conheço, estou lhe conhecendo aqui agora, mas, pelo menos, eu creio, que, é, o senhor fala com pertença, com quem está ali, todos os dias, na militância. Bom dia, professor, meu nome é Andressa, é, sou mestranda aqui, no programa de antropologia social, da FRN, atualmente doutora, no curso de educação, para as relações étnico-raciais, e, eu queria fazer uma pergunta, porque nós, estamos discutindo aqui, a entrada, né, das ações afirmativas, e a educação, mas, eu também, me perguntando aqui, foi passando, o material didático, atualmente, como é que está essa discussão, de uma relaboração, de um conteúdo didático, que, atenda um pouco, com essa discussão, das relações étnico-raciais. lá atrás, também, bom dia, meu nome é Zildaut, eu sou mestranda em antropologia, e eu tenho, até o momento, eu estou escutando sempre falar, na entrada, desses alunos, né, através de cotas, e a minha curiosidade, é saber, o durante e o depois, né, se eles estão sendo acompanhados, durante, o período que eles estão dentro da universidade, quais as dificuldades, que eles enfrentam dentro dessa universidade, né, também em relação ao conteúdo, né, se eles dão conta desse conteúdo, e, depois, se, quando eles se formam, né, se tem já um estudo, uma pesquisa, mostrando estatisticamente, quantos conseguem se formar, né, se eles não conseguem se formar, por que eles existiram, e, a última pergunta é, no mercado de trabalho, né, se eles estão conseguindo se inserir, com esse diploma, dentro do mercado de trabalho, é, equiparado ao branco. Rapidinho, então, meu nome é Maria Ângela, eu sou arte-educadora, e sou aluna do mestrado de antropologia, e sou lá do sul, né, sou de Santa Catarina, Joinville, e estou aqui, aprendendo muito, na universidade, e essa questão da discussão, da, da diversidade, né, o preconceito, que, antes, parecia uma coisa, uma coisa normal, não é, numa cidade, onde, eu era, minha família era única negra, do bairro, sempre estudei, só com brancos, e fui fazer faculdade, de engenharia civil, encontrei mais dois parceiros negros, uma minha e um rapaz, foi a primeira vez, que eu estudei com negros na, foi na faculdade, de engenharia civil, e depois eu fazia faculdade de artes, sou arte-educadora, e agora sou aqui em antropologia, e, durante dez anos, em várias experiências em sala de aula, uma coisa que me chamava à missão, era a preocupação do colega professor, nessa tal de interdisciplinaridade, morando aqui no Nordeste, aqui em Natal, eu trabalhei dois anos numa ONG, chamada Conexão Felipe Camarão, que tinha, que tinha, como atividade principal, trazer os mestres do bairro, para trabalharem com as crianças, da escola pública, diante disso, a gente via o que, nesse trabalho da ONG, crianças a partir de sete, oito anos, lendo e escrevendo música, e compondo, que eram os mesmos alunos, que estavam na realidade, da escola pública, que não sabiam ler, nem escrever, e a escola não absorvia, esse aluno, pensando numa avaliação, a tal da nota, do final do bimestre, do semestre, não incorporava, essas práticas, e não tinha um diálogo muito próximo, daquela proposta da ONG, com o currículo escolar. Então, a minha pergunta é assim, ouvindo, essa maravilha, desses mestres, que conseguem ir para a universidade, claro, porque tem alguém lá dentro, que permite, que esse mestre chegue até lá, se abre, determinadas possibilidades, para que ele esteja lá. A minha dúvida é a seguinte, como funciona isso, na formação dos professores, e daí entra o questionamento do meu colega também, nessa questão da educação, sendo que o professor que está em sala de aula, que trabalha com o ensino fundamental, ele não tem essa possibilidade, ele tem essa vivência, com outras experiências. Como é que sem essa experiência, ele vai ter essa possibilidade, e essa tranquilidade, para trabalhar com essa diversidade, em sala de aula. Então, a meu ver, todos nós sabemos, já é senso comum, que essa peneira se dá desde o primeiro ano de ensino, muitas vezes até no jardim. Então, é uma questão muito ampla para a gente discutir. Adorei a ideia de fechar a universidade, para pensar a possibilidade, de uma nova sociedade. Mas, os detentores do poder, ainda não se mantêm fortes. Então, se eu tenho uma educação enfraquecida, eu vou ter um poder, cada vez mais, esse poder institucionalizado, cada vez mais poderoso. Então, na verdade, é mais uma colocação. A criatura tem muitas coisas que possam ser faladas aí. Mas, a principal é a questão da formação desse profissional, que vai atuar, tanto em sala de aula, no ensino fundamental e médio, e também na formação de professores de universidade. Obrigada. Bom dia, para todos e todas. Eu sou Lúdia Jânio, estudante de gestão pública. Não na pública, mas na particular. Lúdia Jânio. E hoje, eu sou filiado do Partido dos Trabalhadores, o qual nós estamos no processo organizacional interno, e fui recentemente eleito o coordenador estadual do setorado combativo do Partido dos Trabalhadores aqui do NN. Então, na verdade, é só um maior questionamento do ponto de vista de reflexão sobre a questão do bullying, a relação do bullying com a questão do racismo, a discriminação, o bullying. Porque agora inventaram essa história do bullying, enfim, então, como é que se dá essa relação? Isso realmente é bullying? O que é isso? É racismo? É discriminação? É o quê? O que é isso? É uma nova moda de dizer que nós não somos racistas? Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre essa reflexão. Se isso é um modelo novo de dizer que eu não sou racista, que eu não sou pacificador, que eu não sou incoherente, que nós somos negros. vamos encerrar essa rodada? Então, eu já... Bom dia a todos e todas. Agradecer a presença de todos vocês. Eu estou doutora do curso e fazia parte do fórum até então pela Secretaria do Estado e é uma transição e o fórum está se... Espero que se refaça com o nosso colega Fernando. Eu, na verdade, queria saber como que está sendo trabalhada a questão da religião matriz africana, que eu acho que é uma das coisas que não pode se separar da discussão. decotas e negros e quilombolas que faz parte da alma deles, da crença, da fé, etc., da existência. A outra coisa é a concepção e a produção de material de dados porque a gente sabe de quem toma conta nesse Brasil da produção de material de dados, como ele é feito, para quem ele é feito, quem se apropria desse fazer. A distância que é da realidade das crianças e dos professores também. Além das atividades que já vem dizendo o que é que você tem que fazer. Não dá nem possibilidade de você inventar porque já vem dizendo. E aí, como o tempo é pouco, então, sobra você copiar aquilo lá que está no livro que tem uns problemas assim de infância, eu acho. Eu fui aluna rebelde em função dessas coisas que não me incorporam. fui e sou, né? E a outra coisa é assim, eu estou interlocutora de educação e direitos humanos de UMEC, CECAD. Na construção dessa perspectiva de construir uma política pública de educação e direitos humanos porque só dividir não dá mais. Tem que focar as diferenças e dialogar entre elas para ver se consegue um caminho mais justo. E aí, falou em bullying, eu me manifesto. Primeiro porque a palavra bullying agride a língua. Ela já é agressiva. Então, já é para cortar. E a outra coisa é que uma forma é assim, eu sou meio grosseira, descarada de ser preconceitoso. Eu não quero mais falar em negro, nem índio, nem gordo, nem... Aí eu vou usar bullying porque eu vou dizer que não tem mais nada, só tem bullying. Ainda cria uma violência dentro da escola bem grande que começa assim. Tem um livro que eu vi nas livrarias que aí ele ficou na minha memória, acho que foi até em Brasília isso que eu vi. É um livro bem grande lá, exposto assim, é uma criança de cabeça baixa e dizendo que ela é criminosa. É um livro desse tamanho. Eu tocava fogo naquele livro se eu tivesse alguma autoridade para fazer isso. Eu não sei quem é o autor, mas se ele tivesse aqui eu ia dizer a ele. O autor, porque também tinha nem para conferir para aquilo. Porque é bullying, e aí tem uma criança bonitinha. Vocês viram, acho que aquele livro está exposto em todo canto. Porque a boda agora é bullying para não discutir racismo. É o tempo da Rede Globo, né? É. É uma glória para discutir sobre bullying. E aí a gente tem que se contrapor a isso, porque inclusive é uma agressão à língua, à cultura brasileira, além de ser uma agressão ao negro. que ela diz assim, meridimosa. Uma criança tem a criança, a criança se desistir, aí bullying. É difícil tocar esses temas se a gente sem se exaltar, sem se indignar, Esses temas em geral que a gente está falando ali. A gente faz exercício para que a indignação não nos torne inteiramente racionais, que deveria ir racionais pelo menos que a gente mantém a racionalidade argumentativa. Indignação é quase impossível retirá-la. Para usar uma das minhas referências que o Dalai Lama, que ele fala assim, ele não odeia os chineses, mas os chineses várias vezes irritam com essa profundidade. A gente tem que irritar com a pessoa, mas não os odeia. Então a gente tem que, assim, é claro que a irritação é humana, a gente tem que evitar, e o ódio também é, a gente tem que evitar na medida do possível diminuir o ódio. E reconhecer, transformá-la também só na irritação. Fernandes, que é da rede de Manacarô, acho que é o primeiro, né? Não. Arnold Hussker, do outro, não foi? Sim, sim. Não, se aponta para um outro ponto, outra questão que é paralela a essa, que é outra dificuldade, porque também, como é um movimento muito grande, não precisa de um contingente de pessoas que é divulgação. Isso é verdade. Mesmo em Brasília, ele já testou, ele já vive, muitos estudantes das escolas públicas mesmo, das cidades satélites, do Instituto Federal, tem muitas, não sabem muito bem como são as cotas, como é que eles podem aplicar. Esse mapa é uma tentativa para as escolas, chamar a atenção, porque aí, o manual vai, o manual explicativo para o professor, para o professor explicar, em sala de aula, estimular os estudantes a se matricularem nas cotas, porque, claro, é gerar discussão, precisa divulgar mais. Resta saber se esse material vai realmente chegar na mão do professor, igual o colega que estava falando, e vários materiais em relação a toda cultura que eu mais vai para a escola quando você chegar lá no tempo. É. É uma interrogação que fica aí também, né? A ideia é que vai ser divulgado em 52 mil, mantendor. Pelo menos uma parte disso chegar, isso aí é uma coisa que a gente não pode evitar. Escapa aí, já, a gente tem que torcer para que chegue, né? Mas a divulgação tem que ser, tem uma mobilização. Ah, a divulgação exige muita mobilização. Muita mobilização. Por exemplo, no Brasil, o NGC, que é o coletivo dos estudantes livres da universidade, né? E do entorno, eles fazem muito trabalho de ir nas escolas, falar das portas, de importância dos estudantes, se matricularem, se inscreverem. Mas quantas pessoas? Precisa de muitos, são centenas. O trabalho na divulgação é um trabalho de mobilização muito alto. Precisa, né? Então tem que ver com a, assim, qual é o espírito que a sociedade tem de se mobilizar, né? De realmente pôr tempo e energia de mobilizar-se. Mas é verdade, é um ponto central. Muitos não têm têm uma compreensão ainda, professores também, né? Têm uma compreensão ainda muito pequena. É um processo novo, também. Mal, mal representado na mídia, infelizmente, demais. A mídia é só opinativa. Eu sou contra, eu sou a favor. A mídia explica muito pouco, então é isso. O que leva é dificuldade, também por esse lado. Fernandes, a chamada da rede, manda a cara o sim. Você falou tudo, eu acompanho o terceiro ponto da discussão, tenho muitos amigos que estão na cadara, acompanhamento do MEC, muda muito, tudo muito frágil, a gente já falou disso, tudo muito, muda o governo, às vezes perde já imediatamente a continuidade do que estava acontecendo, é tudo muito difícil, concordo plenamente que é. Só eu diria o seguinte, a pertença e a autodeclaração, eu acho que são dois pontos muito importantes, mas, tem duas coisas, tal como eu a vejo. Uma pessoa negra, discriminada, para mim, ela tem o direito às costas, mesmo que ela não esteja preocupada em dizer que pertence a nenhuma comunidade de ninguém. Para mim, as cotas tem um lado de reconhecimento, e um lado da luta antirracista. Ela existe porque ela devia ter sido construída no dia 14 de maio de 1988. Você decreta a abolição e as pessoas estão no dia seguinte, sem emprego, sem escola, sem saúde, sem acesso à terra, sem apoio para começar comércio, nada, para começar uma empresa, nada. ali tinha que ter tido porque é fenotípico o racismo. Então, uma pessoa como a Giselma, mesmo que não tivesse nenhuma relação com o PNN, é claro que sofre racismo, as cotas são uma medida antirracista. Então, um pouco na linha até do negra, do comum, da multidão, a multidão excluída tem direito à inclusão. dentro dela vai existir um grupo mais, talvez, mais, até com mais possibilidade ideológica de mudança, que é um grupo ligado a um pertencimento, que vai formular mais propostas. Mas quem é descaminado tem direito. O racismo fenotípico. É claro, mesmo que uma pessoa não quer mexer com nada, tem esse direito de não mexer com nada. Como o Sádes Augusto dos Santos, que é um colega meu do movimento negro do Brasil, que é doutor, ele fala o seguinte, se de cada ano nós conseguimos dois cotistas que se ligam ao movimento negro, é um grande luta. Você não pode ficar esperando que todo mundo que vai entrar, vai entrar na luta árdua e difícil. A pessoa vai ter dificuldade que é estudar, passar, sofrer o racismo acadêmico e conseguir formar. Isso já é parte da luta. As pessoas fazem o que fazem o dinheiro. O pertencimento está relacionado com a questão que eu falei para a época do confrontação. Mas isso é para brancos passando por negros. Não está em questão os negros. Isso é para os fraudadores do sistema. que a autodegraduação confrontada faz sentido. Não para o negro. Eu preciso ser confrontado com o nosso. Essa é a compreensão que eu tenho. Agora, claro, você está falando em relação a... Você falou estrategicamente, que eu tenho muitas relações, minha pesquisa principal foi com o Xangô do Recife. De ter trazido alguma mestra ou mestra. Fazer o Eururixá, uma broxá. Nós vamos pensar isso melhor. Tem que ser pensado muito bem. como fazer um encontro de saberes que tem ou a língua das regiões de Matrija. A gente vai ter que pensar no formato do protocolo específico. Com chamantes também, pensar no protocolo específico. Tem várias questões que eu posso adiantar um pouco, mas adianto sobre isso. Das comunidades tradicionais, maravilha o que você está dizendo. Eu acho que sim. Esse mapa já tem aqui negros e indígenas quilombolas. Naquele que chama residente de algumas regiões, tem alguns de assentado de reforma clara. Assentado de agricultura familiar. Na linha da economia solidária. Está caminhando, então, na direção dos afalantes. Só que tem assim, um, dois, três. E eles ainda não formam um número para colocar um outro ícone. Por questão de visibilidade, isso não ia ficar demais. De acrescentar mais a um sujeito. Mas está na linha do que você está falando. Faxinais, fundos de... fundos de pá, hein? E vá... Tem que chegar aí. Na verdade, o que você está me dizendo, que é uma outra linha, passa de ser uma luta antirracista, que é um ponto dela, uma luta de afirmação contra o genocídio indígena, que é um outro ponto dela, e agora ele abre para algo mais parecido com o que foi a grande revolução da Índia, feita por Ambedkar, o grande gênio das cotas que foi o indiano, né? Dimraw Ramji Ambedkar, que era Dalit. Era abrir para todos os Dalit. São vários grupos, as chamadas, as classes programadas, que eram as classes oprimidas pelo sistema de carta indiana, que eram várias delas. Então, na verdade, nós vamos entrar daqui a pouco em algo parecido com a Índia. Nós temos os nossos Dalits, os equivalentes dos Dalits, que são todos esses povos. aí nós temos que combinar com o movimento negro, combinar com o movimento indígena para fazer esse movimento. Porque a precedência da discussão foi do movimento negro. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. a nível nacional. Agora, muito como sociedade civil. É, estou falando no ponto, está certo. Mas quando ele chegar em outro lugar... É porque o governo ainda... Não, perdão, não estou falando só do governo, não. Estou abrindo o coração. Não, mas eu digo assim, mesmo com o governo dizendo-se aberto, ele freia. Está todo mundo acompanhando o que estávamos falando aqui? Hein? Talvez se eu explicasse um pouco melhor. Hein? Na noção que você está colocando agora, nós transcendemos, na verdade, o que seria a primeira educação, que seria a luta antirracista, a luta do movimento negro específico, e depois a luta das comunidades indígenas, de afirmação das tradições indígenas brasileiras. Nós transcendemos o que seria o étnico racial para um outro, uma outra plataforma de não-brancos, que tem que ser dada uma outra perspectiva. Mas, como o movimento negro é um movimento dominante, hegemônico, nessa luta, tem que ser colocado como pauta. Porque pode, para algumas lideranças do movimento negro, não gostar dessa atitude. Porque daria a impressão de que ela está tirando especificidade da luta antirracista. Certo? Estou falando com toda a... o minucioso que é esse ponto que você está levantando. Porque os fascinais já não têm uma cor como tal, está certo? A quebra dele, o corpo de babassu, não precisa ter a cor X. Não precisa ser negra, é uma outra luta. Os juremeiros, por isso é uma outra. Então, você começa a introduzir um grande universo dos não-brancos oprimidos. essa luta tem que acontecer, evidentemente. Esse momento tem que chegar, porque senão, continua excluindo alguns, ou vários. Agora, é preciso de mudar o discurso, construir uma nova utopia, se você quiser, da parte do comum. na parte da grande multidão excluída, que agora tem um outro nome. E não pode ser a classe de antes. Nós não podemos voltar atrás. O MST é uma parte disso, mas o MST, por exemplo, a linha dele, não falar do que a gente está falando aqui agora. Não entraram nessa noção de Dalits. Não são estigmatizados. É a classe toda que é estigmatizada. Então, não é o melhor candidato para liderar, por exemplo, creio eu, essa discussão que eu estou falando agora. mas é incrível que nós estamos chegando a esse ponto. Essa discussão vai estar acontecendo na sociedade civil, tem que acontecer na academia, no Estado. Ah, como a comunidade científica em relação ao... Não, não se autoempoderam. Nós estamos empoderando os mestres. A comunidade científica ia lá, aprendia com o Mestre Bill Alexandre, depois escrevia uma tese sobre ele. Agora é diferente. O Mestre Bill Alexandre que é o professor. Acho que tem uma diferença, não? Agora é a Mestre da Luceli Bio que é a Quilombola que é a Planta Medicinais. Ela é a professora. Ninguém vai lá na comunidade. Ela faz uma tese sobre ela, depois defender uma tese e virar especialista nas plantas medicinais sem a Luceli. A Luceli é que a Mestre de Plantas Medicinais e é que é a professora que vai estar representando a UFRN, esse por caso, no Congresso Internacional, como professora da Universidade. Acho que muda o panorama. Você está empoderando os que tem que ter sido empoderados no primeiro lugar. Você tira o porta-voz aí, você tira o Intensivo de Ação. Essa é a ideia. Incluir os mestres, até porque os mestres agora também estão em tanto no fórum de decisórios. Desculpa, são tantas coisas para falar, né? Vocês me aguentam cinco minutos mais? Sei que estou quase só para terminar nesse ponto. É como se fosse assim, o racismo é tão estrutural de cima em baixo na sociedade que é como se fosse a gente foi desvelando a cebola. Na conversa da manhã nós tivemos uma coisa, eu estava dizendo com o professor Edmundo de vir para cá em relação aos pontos de cultura, que eles são com vários problemas, foi uma grande... Desgraça. Hein? Aqui foi uma desgraça. Foi ou é? Aqui foi. Foi uma desgraça. E não é? Não é? Não foi, porque eu nem digo é, mas eu não consigo mais. Foi, inclusive eu fiz essa fala lá, não dá para mais. Não atingiu o objetivo, não chegou... Começou do edital aqui. Começou do edital que foi uma desgraça. Inclusive essa fala, eu não tenho nenhum problema de ser acionado simplesmente, eu fiz lá na Palmares, lá no INC. Porque as pessoas que deveriam receber ou não receberam o ponto de cultura ainda? Só foi um arcabouço, eu acho que o senhor deve estar. Foi um arcabouço de problemas que continuam sendo. Desde o edital do ponto de cultura, dos pontos, desde o edital até o... ser favorável é que eles acabam. Eu sou totalmente o que se refaça esse processo, totalmente. Começa tudo de novo, se lança um edital com mais transparência, com mais controle social. Desembocou no folia adulto, 32 milhões de reais. Ah, não, eu vou voltar para o professor Luiz Tali, que é o seguinte, a professora aqui do Rio de Janeiro, Elisabeth Coradinha, Lizete? Elisabeth. Não, ela estava sugerindo quando teve essa conversa aqui na SBDC sobre fazer o Encontro de Saberes aqui na UFRN, ela pensou imediatamente que podia ser o pessoal da PER, da construção da pesca tradicional. Jurema, eu fiquei notando a ver que é outra coisa que ela falou. Mestres de Jurema, na verdade, podia fazer isso nas três, UFRN, UFPB, UFPE, pelo menos nessas três, se não mais, mas juntar com as... E fazer, por exemplo, um desse tipo. Aí você tem que pensar no protocolo que vai entrando em umas áreas mais complexas que desafiam mais saberes acadêmicos. Aí juntar uma porta valdina, não sei o que, vai mudar o outro, da linha de Angola, da linha Queto, da linha de Geixá, vai juntando tudo. Geixá, você podia juntar a grande discussão e fazer uma proposta. Tá vendo? Pensar bem como fazer isso. Seria uma... Esse protocolo, o protocolo do brincante é mais fácil, o protocolo da planta medicinal é mais fácil, mas o protocolo da arquitetura ele é mais fácil de você construir. O protocolo, jurema, mestres, saberes africanos, etc., nas religiões matriz, mas vocês estão sabendo do censo que teve, né? Pois é, aí partir daquele e levar exatamente, que já foi feito com participantes, né, das comunidades. Então já é possível imaginar, eu acho que dá para começar essa discussão a aumentar. A Andressa, você perguntou do material didático, sim, é um longo processo, se a gente está falando de Gilberto Freire, da Ana Cascudo, do Eduardo Riolanda, da Cigbeiro, quem tem problemas desse personagem e os livros didáticos. É uma resolução do livro didático que é necessário. Eles são muito despreparados para não dizer a palavra. São racistas demais. Você não viu a discussão de Caçada de Pedrinho? Vocês estão sabendo dessa discussão, né? É, do livro do Monteiro Lobato? Mas é, sim, aí a grita da elite porque é Monteiro Lobato, livros como esse estão acima dos milhares, né? Então é, a questão do humano. Tudo entra, como você abre a discussão, né? Com as cotas, com a lei, com os mestres, aí passa para o livro didático, você vai avançando. Várias frentes que têm que ser colocadas simultaneamente. Quer dizer, com a divulgação, pensar novas estratégias. você me perguntou sobre o acompanhamento. Não, o acompanhamento que nós temos é um dos pontos fortes da luta de cotas até agora. Os estudantes estão mais ou menos na média como rendimento. Estão mais ou menos na média. Não há um fracasso como o Ivone Maggi, Peter Files, outros diziam que eles não iam. Não, nesse ponto não. As nossas universidades não andam bem, não andam bem em geral. então os estudantes cotistas estão mais ou menos nessa mesma média. Ou estão todos bem. O rendimento da UNB é a diferença de dois décimos entre a média dos cotistas e a média do geral. Nesse ponto, o acompanhamento está mais na permanência. O MEC tem que ter muito mais recurso para a permanência. Apoio na moradia, apoio no transporte, restaurante, tem muito apoio mesmo material para os cotistas. Quando se consegue se formar, está dentro da média. O mercado de trabalho é a nova pesquisa que estão tendo a fazer. Como o mercado de trabalho brasileiro, que também é racista, vai assimilar a primeira geração de cotistas. Está entrando agora no mercado de trabalho. A gente já está começando essa pesquisa nessa área. O Instituto também vai fazer. Nós estamos financiando já uma pesquisa com entrevistas com 300 dos cotistas da UNB que estão entrando no mercado de trabalho. Essa é uma nova luta. Uma nova luta. tem que acompanhar. A mobilização é alta, mobilização necessária. Estou passando rápido. Maria Ángela, interdisciplinaridade. Sim, essa é outra luta. Porque a nossa luta é interdisciplinar. É voltar ao momento de um saber que não está separado nas caixinhas do saber universitário. Então, aí entra mais uma complexidade. E junto com isso também você está apontando para as limitações da grade disciplinar e mudando. Não ser só multiepistêmico, como também multidisciplinar. Então, já é mais um ponto de luta, de fazer a diversidade em sala de aula. Os juremeiros como mestres, talvez assim, você pensa no complexo da jurema, ela entra multidisciplinar. Imagina se o EFRN ou o ENN ou o FRN trouxessem mestres da jurema para quem entra. É tudo, é planta, espiritualidade, música, dança. Exatamente. É multidisciplinar, é um saber total, um saber integrado que tem que entrar assim mostra o cara que tem fragmentado sabendo o que tem dentro, com caixinha que ela vai entrar. É esse o questionamento, é colocar essas questões. Sobre o bullying, o rapaz já saiu? Aonde? Não, não, é o seguinte, a palavra, eu acho que concordo com o problema de palavra, é a palavra infeliz, é como se eu não daqui a pouco, outro dia me disseram que eu ia para uma universidade e falaram que ia ter um transfer me esperando no aeroporto. O que é? Vocês vão me levar para onde? Agora não chama transporte, mas diziam transfer. Que história é essa? Como transfer? Não vai chegar uma Kombi, ou um táxi, que vai me levar. O senhor vai, eu vou te pegar no aeroporto, o senhor vai receber um transfer no aeroporto, certo? Você perdeu a noção, né? Geralmente agora é delivery, ninguém leva nada à sua casa, né? Você pede uma pizza, on delivery. Isso são modas empresariais norte-americanas, assim, né? Nós estamos americanizando nossa vida até no cotidiano. Daqui a pouco as pessoas estão sonhando, tá certo? com termos transfer, delivery, etc. E bullying. Então assim, eu acho infeliz o termo. Eu entendo que a prática, assim, a prática do abuso, né? Da intimidação é uma prática tradicional das escolas, que precisam da palavra bullying, né? Então, eu concordo que a palavra te leva até a uma reação significante e desagradável, né? Difícil até discuti-lo. É uma moda mesmo. Eu penso que sim. Ela entra, alguém pôde estudar, por que ela está entrando agora? Deve ser porque os casos de racismo na escola estão crescendo demais. Aparece aí. Isso. Exatamente. Aí começou a falar dos Estados Unidos. As religiões de matriz africana, quem é? No caso? Eu. Ah, desculpem. Não, eu acho que a produção de material de dados está no controle, né? O cadar, o controle do grupo, né? O Estado Federal de São Paulo. Exato. E ficava pensando como fazer isso. É. As religiões, termino aqui nisso, as religiões de matriz africana, elas colocam como a jurema, etc, o desafio, talvez eu fecho um pouco com isso aqui. Nós tivemos duas coisas infelizes nas nossas universidades que foram formadas. O racismo absolutamente fundante dela e o eurocentrismo fundante. Só que o eurocentrismo empobrecido foi o seguinte, as universidades europeias, o chamado modelo humboldtiano, eu sou uma cópia do modelo humboldtiano, retiraram as faculdades de teologia com a lógica de que você teria que a religião seria dogmática. Então, na verdade, tinha que ser laica para proteger a diversidade de pensamento contra o fundamentalismo e o dogmatismo religioso. Só que, primeiro, nós não estamos naquele contexto. Nós não estamos no contexto em que Kant foi silenciado por ter escrito o livro das religiões da razão pura e teve que esperar o Kaiser morrer para depois publicar. Aí tem um grande debate no Kant chamado o conflito das faculdades. A faculdade chamada de filosofia e a faculdade de direito. Isso é uma velha discussão que a universidade tem que ser laica, agnóstica, ateia, cética. Isso lá porque tinha uma pressão em cima de um dogmatismo religioso. Nossas universidades não foram surgidas com dogmatismo religioso. Então, não é um problema nosso aqui. Só que, perdemos algo. nós não tivemos universidades com dogmatismo religioso que não havia. Mas a grande espiritualidade ficou do lado de fora e é uma pena muito grande. Então, nós começamos a formar seres fragmentados, fissurados, diminuídos na parte espiritual. Então, a universidade não coloca a plenitude do saber para os estudantes porque os próprios também são cortados, são seres fraturados porque não exercem a espiritualidade. Se exercer, os colegas podem receber represada dos colegas. Então, claro, para mim, se você está formando um ser integrado, a espiritualidade faz parte. Não é só a razão, não é a hipertrofia do pensamento das suas quatro funções. É pensamento, intuição, sensação, sentimento, afetividade. Tocar a região de matriz africana é questionar jurema, tudo é questionar esse lado. Os xamãs tem que aparecer aqui, os pajés, certo? nós temos que desenvolver esse protocolo para que junto com os saberes das comunidades tradicionais, os saberes também espirituais possam entrar num regime de convivência sem dogmatismo. Isso é mais a consulsa quatro pontos, tá certo? A gente deixa para o goleiro que eu quero ver. Agradeço a vocês para por aqui. Muito obrigado. Obrigada a todos pela presença e a gente se encontra à noite às 18h30, ok? Obrigada. 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 Obrigada.